Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais cheia de conflitos do que a mim e do que a sua, não é, cara? Os caras analisam conflitos, não, a sua é cheia de conflitos, geralmente com você, nós temos um conflito, eles podem analisar nosso conflito também, só que ele não é geopolítico, ele tem uma localização e uma abrangência muito pequena, é só aqui no porão, só se fosse uma microgeopolítica, exato, não chega nem a ser, o CEP é um só, é o mesmo CEP, então não pode considerar, como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa? Galera, é o seguinte, as regras já estão fixadas aí no nosso chat, então você pode participar aí, mandando a sua pergunta ou o seu comentário pelo superchat que a gente lê aqui no final, tá certo? Exato, e sobre o assunto, né, manda um salve para o Osasco, é igual, né? É, apesar do assunto ser geopolítica, não vai pedir para mandar salve para a piraporinha do Bom Jesus, coisas do tipo, né? E antes de falar com esses dois feras aqui, eu quero falar do nosso patrocinador que está sempre com a gente, e se você percebeu, olha aqui, ó. Ah, não tem como não perceber, né? Eu pedi tanto para os caras, quantas vezes eu pedi um moletom? A gente pediu demais, cara. A gente pediu demais, né? Porque veio um convidado aqui com o moletom, e a gente falou, ah, você já tem moletom da Insider? Falei, é, eu recebi. Ah, não, ele comprou, ele nem tinha recebido ainda, né? É, exatamente. E a gente recebeu aqui, olha que lindo, eu estou parecendo aquele, o Oliver falou que aqueles caras que trabalham no mar, sabe? Sim, sim. Aquelas pescas perigosas, olha aqui, ó, sem óculos aqui, ó. Pesca caranguejo no meio do Atlântico. Corta para mim, corta para mim, ó, olha aqueles caras que chegam aqui no barco, assim, carregando aqui as paradas. Pô, demais, cara, estou me sentindo um europeu aqui com isso aqui, ó, com a bola aqui. Vamos falar, então, dessa nova promoção aqui, não é, Paquito? Vocês pediram, vocês imploraram, e a Insider atendeu os seus pedidos, e os meus, né, claro. Esse moletom maravilhoso da Insider, que estou usando, hoje voltou para o estoque. Música de vitória, Paquito, tem aí, aqui, pam, 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 não pode, né, que dá direitos autorais, né? Vou ficar te devendo a música da vitória, sim, muito. É, deixa, então. Então fica só, faz você no vocal mesmo. Pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã. Ah, essa aí que é Nerdola, conhece, velho. Qual que é essa, do Star Wars? Final Fantasy. Como que é? É, velho. Nossa, para mim, para mim, desculpa. Essa aí tem que ser muito Nerdola, velho. Dessa vez passa, viu, Paquito? E falando em passar, está aí uma coisa que você não precisa fazer com os produtos da Insider, pois ela desamassa em lo próprio corpo. Outro produto que voltou ao estoque foi a Tech T-Shirt, que eu sempre estou usando aqui, mas a de manga longa, friozinho. Chegou, então, o moletom e a Tech T-Shirt de manga longa são atuais e ideais, não é, Paquito? Exatamente. Aquele tecido gostoso, que não amassa, né? Só não digo que aquece mais do que o abraço da minha mulher, e é porque hoje, você sabe qual que é, né, cara? Hoje eu vou lá, vou ver se ela pede para escovar os dentes, porque aqui a gente tem um... Quando ela manda um ato assim, já escovou os dentes? Eu já sei que algo pode acontecer, entendeu? Então, tomara que hoje ela peça para escovar os dentes, se é que vocês me entendem. É isso aí, Terrac, então aproveito que o moletom e a Tech T-Shirt de manga longa voltaram ao estoque. E se aqueçam nesse inverno e com o cupom ainda ficar melhor? Ó, dá uma força para a gente, usa nosso cupom que é INTELIGÊNCIA12, certo? Exatamente, INTELIGÊNCIA12, tem o QR Code aí na tela, tem o link na descrição e tem o cupom escrito nos dois lugares para você não se esquecer de pegar esse desconto. INTELIGÊNCIA12, INTELIGÊNCIA12, não se esqueça, INTELIGÊNCIA12, é nóis? É nóis. Vamos lá, então. Obrigado demais aqui pela presença, os dois já estiveram aqui, né? E eu sou aquele tipo de cara que eu leio as histórias, o que está acontecendo na Rússia, na Ucrânia e eu sempre vou atrás do canal, do canal de vocês, outros canais, para tentar entender o que está acontecendo. Então é legal a visão de vocês para a gente tentar entender, porque a gente falou já faz quase um ano, quanto tempo faz de guerra? A gente falou no comecinho da guerra, se não me engano, não foi? Eu acho que eu estive aqui, foi. Foi, né, Oliver, também, né? É, poucos meses depois. Isso. Então acho que a gente pode também, além de analisar o que está acontecendo na Rússia agora, essa tentativa de golpe, se foi um golpe, vai ter guerra civil, não vai, mas como está a guerra depois de tanto tempo e o que, para onde ela pode ir. Então, como é um especial, eu peço que os nossos convidados aqui nos especiais deem as suas credenciais para estarem aqui, começando com o Oliver aqui para essa câmera. Se apresente para quem não te conhece, Oliver. Boa noite, é um prazer estar aqui. Sou professor de Relações Internacionais da Fundação de Túlio Vargas, colunista no Estadão, e também compartilho com frequência análises sobre geopolítica no Twitter e no Instagram. Tá bom. Ginter, Gunter, ou Gunter? Qual que é? Gunter. Gunter. Gunter, é brasileiro. É, Gunter, já ficou. É, Gunter Hudson, sou professor de... A tua câmera é aquela. Isso, é aquela. Eu sou professor de Relações Internacionais da SPM e professor convidado da Universidade da Forcéria, programa de mestrado e doutorado lá da UNIFE no Rio de Janeiro. Sou isso, não tenho nada de mais. Tranquilo, mas acompanho o trabalho de vocês, vocês são as pessoas ideais aqui para tentar explicar para a gente o que está acontecendo. Como que a gente fala? Vamos falar da guerra primeiro ou vocês querem já começar pela Rússia? O que a gente dá um panorama? Eu acho que faz sentido a gente fazer um breve panorama. Afinal, eu acho que uma coisa importante é, se você olha para a história russa, a expansão territorial, a perda de território, ela é diretamente ligada à questão política. Então, se você olha ao longo dos últimos 500 anos, os líderes buscaram frequentemente integrar territórios no Império Russo ou antes até de se consolidar perto de Moscou, depois chegar no Pacífico. Enfim, então toda essa questão política interna, ela não pode ser compreendida sem olhar para as ambições territoriais dos líderes que marcaram as suas respectivas épocas. E mais, eu diria, se você olha para a história russa, eu diria que o grande legado de cada líder, obviamente é a modernização interna, a consolidação interna, mas o aspecto chave do legado de qualquer liderança russa é quanto território ele ou ela, porque teve também uma grande liderança feminina, conseguiram agregar a Rússia. E uma das questões, eu acho que hoje de manhã eu pensei sobre essa conversa e falei, cara, o Vladimir Putin talvez vai ficar no poder por mais 10 anos, 15 anos, mas para ele também eu acho que é fundamental ser lembrado como alguém que conseguiu pelo menos agregar um pouquinho ao território russo, porque as grandes lideranças russas são lembradas por isso. O Pedro o Grande, as lideranças que chegaram no Pacífico, ocuparam a Alasca, a Caterina, por exemplo, a grande que ocupou a Crimeia, o Lenin que perdeu muito o território, que assinou um tratado de paz com os alemães, cedendo um monte de território, hoje é visto como alguém com um legado questionável pelo próprio Putin. Então eu acho que faz muito sentido a gente pensar sobre a invasão russa à Ucrânia nessa perspectiva de um líder que quer ser lembrado por, não apenas por ter estabilizado o país depois de anos muito caóticos, depois do fim da Guerra Fria, que ele assumiu em 1999, quando a Rússia passou por uma época terrível de quase anerquia, de um sistema de muita instabilidade, e ele trouxe estabilidade mesmo, basicamente há mais de 20 anos no poder. Só que lendo os discursos, ele fala muito sobre história, eu acho que dá para perceber que ele não quer ser lembrado apenas como o líder que conseguiu estabilizar a Rússia, politicamente falando, e eu acho que em parte essa tentativa de reintegrar a Ucrânia, um território que a Rússia ocupou no século XVIII, depois perdeu, e em função dessa combinação estranha de você ter um território com muita capacidade militar, mas com muita fragilidade econômica, que sempre tentou se expandir, mas que de certa forma nunca conseguiu consolidar o seu controle para valer em todas essas regiões da fronteira, seja na Pérsia, hoje Irã, Império Otomano, hoje Turquia, Leste Europeu, em todas essas regiões houve muita contestação, ganha território, perde território. Então, e como a Ucrânia tem uma importância meio mística na história que os russos se contam, sobre a origem da civilização russa, etc., claramente eu acho que isso foi um aspecto fundamental, e estamos nisso agora, e tanto Crimea quanto a Ucrânia já viram ao longo da história muitas guerras, inclusive entre a Rússia e outras potências, então de certa forma isso é mais uma versão, vamos dizer, de um filme que a gente já viu muito ao longo dos últimos séculos, e a guerra começou em fevereiro de 2022, e se a história nos diz algo, essa guerra pode demorar muito mais, porque várias desses conflitos demoraram anos, o último grande conflito russo, por exemplo, nos anos 80 contra Afganistão, foi uma década de conflito na região de fronteira, onde a Rússia como grande potência regional viu um vácuo de poder, acabou entrando para consolidar, tentar ajudar um regime comunista, se envolveu aí num pesadelo, e depois de 10 anos saiu, e isso é a coisa mais interessante, perdeu essa guerra, e o regime colapsou pouco depois, e essa é a grande questão, a gente daqui a pouco vai falar disso, se uma derrota militar russa para o Vladimir Putin levaria à queda ou não, isso é o que a gente vai discutir aqui. Eu concordo muito com o Oliver, e eu acrescentaria nesse aspecto de expansão territorial, é o maior país em extensão territorial do mundo, às vezes as pessoas esquecem disso, 11 fusos horários tem esse país, 11 fusos horários, é quase que meio planeta, é quase meio planeta, e sempre foi visto como essa grande potência militar, só que ao mesmo tempo, dentro da cultura russa, por toda essa expansão, sempre teve um grande receio de invasão, por quê? Porque estava constantemente em guerra, então dentro da cultura russa sempre tem esse medo. Faz fronteira com muita gente, tem para tudo quanto é lado. Tudo, não só na Europa, mas todo o restante da Ásia, então tem essa visão de que eles sempre estão ameaçados, e sempre alguém está querendo invadir o território. Um segundo ponto que acho que é muito importante, é a percepção russa, de que a Rússia sempre foi uma grande potência. Não só porque foi o país que literalmente derrotou a Alemanha nazista, eles perderam 25 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial, ou a Guerra Patriótica, como eles chamam lá, mas tem algo mais profundo que isso. Quando eu fiz o meu mestrado lá em Georgetown, de 99 a 2000, eu tinha um russo na minha sala, e nos primeiros seis meses até dividi o apartamento com ele, para dividir as contas, Mihail Panchenko. Tanto que aprendi uma palavra, né? Nazdrovya. O que é? Saúde. Nasdarovya? Nasdarovya. 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 Estava numa aula em finalzinho de outubro de 2000, ia ter eleição nos Estados Unidos, e ia ter eleição na Rússia. Porque ele assumiu em 99 interinamente, quando o Yeltsin passou o comando para ele. E aí eu tive uma disciplina em que o professor fez uma enquete, quem os americanos iriam votar, né? Se W. Bush ou se o Al Gore, que era o vice do Clinton. Naquela sala deu o Bush disparado, e aí ele fez aqueles quadradinhos que vai fazendo risco, terminou, estava todo mundo saindo, o Panchenko foi lá, escreveu Putin, e pôs uma barrinha, né? Aí todo mundo riu e tal. No corredor eu puxei ele e falei, Mihail, por que você acha que o Putin vai ganhar? Porque o Putin vai fazer por a Rússia de pé de novo, como um Estado forte, e vai fazer o Ocidente respeitar a Rússia de novo, como uma grande potência. O cara me falou isso em outubro de 2000. 23 anos depois, foi isso que ele fez. Então, essa liderança forte, de um grande líder de tantos que a Rússia teve, é parte dessa cultura russa. Eles veem o Gorbachev, por exemplo, como uma pessoa fraca? Péssima. É mesmo? O Gorbachev é adorado aqui no Ocidente. Exatamente, o Ocidente adora. Ele é muito mal visto. Em parte, em função da questão territorial. Na verdade, mais, né? Ele deu início a também uma desintegração, uma erosão interna, mas foi responsável. Como se ele fosse o grande culpado por isso. O sistema. Claro, mas ele, sob sua liderança, a Rússia perdeu territórios também. E tem esse... Aí, o outro contraponto, é que a Rússia sempre, né? E os russos, um sentimento de inferioridade em relação ao Ocidente. Principalmente, Europa. E a gente não pode esquecer, as duas maiores ameaças existenciais à Rússia vieram justamente da Europa. Napoleão e Hitler. Do Oeste. Então, a hora que você junta tudo isso, você começa a entender um pouco melhor por que é a Ucrânia tanta importância assim para essa Rússia e para Vladimir Putin. Não estou justificando de jeito nenhum, muito pelo contrário, mas você tem que entender isso. A cabeça. Para entender, porque a gente tem um princípio básico. É um chavão, já virou, né? Até muita gente fora da política sabe, mas o grande teórico da guerra aqui no Ocidente, Carl von Clausewitz, um prussiano que lutou contra Napoleão, a Prússia perdeu, ele foi e lutou pelo exército russo contra Napoleão, e aí depois de tanto apanhar de Napoleão, ele escreveu um livro que ele não conseguiu publicar, ele morreu antes de publicar, a mulher dele juntou tudo, publicou, né? Da Guerra, On War, Von Krieg. Desculpa o meu alemão péssimo. Ele tem um, o livro vai muito além disso, mas tem um princípio que é fundamental. Guerra é a continuação da política por outros meios. Exato. Então, o que nós estamos vendo ali não é uma violência desorganizada, não é uma violência de pessoas que não tem o que fazer, que estão se matando. São dois embates políticos, duas visões políticas que como não conseguiram chegar a um consenso pela diplomacia, um dos lados tentou impor a sua vontade pelo uso da força. Então, guerra é política. Por que eu estou falando isso? Porque aí a gente tem que integrar tudo isso, todo esse contexto para você poder entender por que ele começou essa guerra. muito mal assessorado, muito mal preparado as forças armadas russas e deu no que deu. Se imaginava, a gente começou a imaginar que ia conseguir derrotar em no máximo três semanas e a gente está um ano e meio praticamente aqui depois ainda conversando disso. E o último fato que eu queria colocar aqui por trás que também é importante a gente entender que a discussão aqui está muito focada só nessa guerra. Ela é resultado, ela não é causa. Ela é resultado do quê? Um embate maior que está tendo de um grande reordenamento geopolítico mundial. que a gente diz que é uma briga pela ordem internacional. Para quem... Tentar explicar um pouquinho. O que é a ordem internacional? Um conjunto de princípios, acordos, tratados e organismos internacionais que estabelecem regras de como os estados, as empresas, tudo é organizado no mundo. E a ordem que a gente vive, ou seja, esse conjunto de regras, tendo a ONU, o Conselho de Segurança, como o principal símbolo disso, foi fundamentalmente criado pelos Estados Unidos. Por isso que a gente diz que é uma ordem ocidental e principalmente uma ordem liberal. Por que liberal? Baseado em princípios que para nós parecem normal, mas porque nós somos parte dessa Europa ocidental liberal em que principalmente o Estado tem que representar a sociedade. O Estado não pode ser maior que a sociedade. como os americanos terminaram a Segunda Guerra Mundial como a única superpotência e todo mundo dependia deles, eles conseguiram implementar, impor, talvez não seja impor mesmo essa ordem, e que agora com a ascensão principalmente da China, um enfraquecimento do Ocidente pós crise de 2008, Estados Unidos com seus problemas, começa a ter um questionamento dessa ordem. quase não saiu aqui discutido aqui no Brasil. No Ocidente pouco, mas no Brasil praticamente passou um traço. No dia 4 de fevereiro de 2022, ou seja, 20 dias antes do Putin invadir a Ucrânia, ele estava em Pequim para o início das Olimpíadas de Inverno de Pequim, ele e Xi Jinping, o líder da China, lançaram um comunicado literalmente dizendo essa é a nova ordem mundial. Principalmente fazendo o que? Relativizando o que é democracia e relativizando o que são os direitos humanos. Por quê? Porque são duas sociedades e principalmente dois governos que olham para essa ideia de que o Estado tem que representar a sociedade, o Estado não pode ser maior que a sociedade, não é bem assim. Eles questionam essa ordem. Tem gente aqui no Brasil que adorou, tem assessor do presidente que adorou escrever um textão, adorando tudo, porque falam ainda de um mundo multipolar, falam de um mundo que tem que ser mais justo, tem que ser equilibrado, tudo, e por isso que gastaram tanto alguns aqui, mas fundamentalmente... Contra o domínio do dólar. É, contra o domínio. só que fundamentalmente o que que o Putin fez? Inclusive contra o que ele falou nesse princípio de que tinha que ser tudo na base do direito internacional, ele foi atropelou. Com certeza ele já tinha e foi da boca para fora, ele já devia estar planejando isso. É, isso é importante lembrar, eu tenho feito ao longo da última década o principal tema de pesquisa foi o grupo BRICS, o grupo que é Brasil, Rússia, Índia, China e a partir de 2010 também a África do Sul, então no contexto desse grupo surgiram muitas parcerias, grupos de pesquisa e eu fui com bastante frequência para Moscou e esse desejo de reestabelecer a Rússia como grande potência, como o seu colega de faculdade disse naquela época, isso sempre foi dito abertamente, ou seja, que a ideia de que a Ucrânia do ponto de vista russo não é um país soberano, que em parte tem a ver com, em função das fronteiras que sempre mudavam ao longo da história russa, não há, como na França, por exemplo, uma ideia de que a França tem essas fronteiras, teve algumas mudanças ao longo dos últimos séculos, mas mais ou menos a França sempre tinha, ocupava o mesmo território, então tinha uma conjunção de fatores que ajudaram a construir uma narrativa nacional francesa. No caso da Rússia, por exemplo, o que o Vladimir Putin vem dizendo às vezes é que o mundo russo inclui todos aqueles que se consideram russos, mas tem um monte de gente assim nos Bálticos, na Ucrânia, e em vários outros lugares, então, de certa forma, se você diz isso, você pode estar questionando a soberania desses outros países. Com certeza. Só que, e é engraçado que a primeira vez que um pesquisador russo me disse essa questão da Ucrânia foi nos anos 2000, antes da crise financeira, lá 2004, 2005, só que naquela época não tinha a menor condição da Rússia invadir a Ucrânia, porque não havia ainda a China como grande potência, a Índia era muito menor, então as sanções ocidentais contra a Rússia que viriam, evidentemente, todo mundo sabia, tinham, vamos dizer, teriam um impacto devastador sobre a economia russa. Só que agora, a partir desse acordo, estamos de fato no mundo multipolar em que a Aliança Ocidental não consegue mais destruir economicamente um país como a Rússia, porque a Rússia pode fazer negócio com a China, com o Brasil, com a Índia. A Índia tem sido fundamental, aliás, para facilitar a venda russa de petróleo, há um desconto bacana para os indianos que a Índia vende para o mercado mundial depois. Ou seja, essa nova situação, ela permitiu que a Rússia pudesse implementar ou tentar implementar algumas das suas ambições geopolíticas que ela não conseguiu realizar, de certa maneira, ao longo dos últimos anos. Então, esse é o mundo onde há mais espaço para movimentação. E aí, você tocou num ponto importante. Em função da natureza não democrática da sociedade russa, eu tenho um pouco a impressão de que, como o Vladimir Putin centralizou o sistema político a um ponto que detratores, pessoas que questionam, não chegam perto do presidente. Você quer... A sua fonte de poder na sociedade russa é a sua proximidade ao presidente. Isso é assim quase... Também em sociedades democráticas. Tem essa brincadeira que quando o Clinton, por exemplo, que tocava saxofone, então se você também tocava, isso era um bônus, era legal. Mas assim, o seu poder, a sua proximidade ao presidente ou a proximidade de pessoas que estão próximas ao presidente. E na Rússia, isso é muito mais do que qualquer sociedade democrática. Então, como você chega perto do presidente? Certamente não questionando ele. Então, com os anos, eu pude te dando poder há mais de duas décadas. É muito difícil alguém topar ter uma conversa aberta com o presidente da Rússia e dizer, cara, eu acho que cuidado com isso aqui, aqui você está errando feio. Então, isso a gente tende a subestimar, mas mesmo assim, eu fiz um, como parte do nosso, a gente tem um programa de história oral na FGV, que a gente entrevista ex-presidentes latino-americanos, a vasta maioria presidentes democráticos, chanceleres, ministros, e que todo mundo fala que a maior dificuldade de um líder é não perder a conexão com a realidade. Exato. Porque como você tem muito poder, mesmo sendo democraticamente eleito, tem um monte de puxar saco do seu lado que vai balançar a cabeça porque quer se dar bem. Você tem muito poder, você faz assim... Isso, Putin, você mandou bem, é isso aí mesmo. Então, é muito difícil. Então, eu acho que realmente, você ficou mal assessorado, havia uma expectativa real de que... Seria rápido. Seria rápido, em parte, porque o debate democrático, o debate na sociedade russa já não é tão vibrante assim porque as principais lideranças da oposição estão todos presos. Então, para um líder que está há 20 anos num negócio desse... Histórias bem obscuras de gente venenada, quem caiu da escada, se jogou da janela. Então, eu acho que isso é realmente uma questão importante porque... Eu não estou falando nada, entendeu? Só estou falando que talvez, inclusive se quiser vir aqui ao podcast, está aberto aqui. Então, isso, além de não compreender o que acontece internamente, dificulta compreender como países democráticos funcionam. E o Zelensky, claro, muita gente... Eu lembro que quando começou a invasão, eu falei com vários analistas europeus, todo mundo falava assim, daqui a uma semana, os russos chegam na fronteira da Ucrânia com a Polônia. Só que em países democráticos, o Zelensky conseguiu adotar uma narrativa que mobilizasse a população ucraniana e acabou fortalecendo, consolidando essa sensação de nacionalista ucraniana mesmo. Um país sob ataque se ou desintegra rapidamente ou passa por um processo de união total. E foi isso que aconteceu na Ucrânia. Então, eu acho que isso acaba isolando... Esse processo acabou isolando o Putin ao ponto que o que aconteceu no final de semana passado também mostra que de repente foi um aliado do cara, o ex-chefe de cozinha. Eu queria entender isso. Então, eu acho que isso é um aspecto fundamental. O cara está realmente mais isolado e isso também o torna um pouco menos previsível porque a gente não sabe literalmente que tipo de informação ele tem acesso. E tem só para complementar, aí a gente conversa do Perigoso. O que ele também fez para conseguir se manter no poder? Ele sempre jogou os seus mais próximos aliados um contra o outro para se manter no poder. E nunca deixou ninguém ter poder demais. Isso... Ele não é o primeiro russo a fazer isso. Stalin já fez isso. É sempre. Na história russa isso é normal. Então, isso acaba cada vez mais tirando ele de contato dessa realidade. E aí, imaginar que todo esse círculo em volta dele pensa de forma igual? Não! Tem as brigas internas. tem aqueles que querem levar mais. A briga por dinheiro é muito grande. E por fim, porque para o Putin o que foi mais importante é realmente o Estado, o governo, retomar o controle do país. Porque no fim da União Soviética, anos 90, com Boris Yeltsin no poder foram começando a surgir esses oligarcas com um poder financeiro muito grande que se sobrepuseram ao governo. Mandavam mais no país do que o próprio governo. Mandar significava o quê? Eles decidiam muitas coisas? Sim! Davam as cartas mesmo? Sim! Econômica e politicamente. A gente não pode esquecer, ele um oficial da KGB. KGB era a polícia política que tinha como principal objetivo manter o partido no poder. Então, ele sempre pensou o quê? Estado, governo, Estado no comando, tem que proteger. Quando ele, a realidade dos anos 90 para ele era tudo que ele, o oposto do que ele foi ensinado. Tanto que quando ele chega ao poder ele vai aos poucos quebrando, prendendo alguns desses oligarcas que não se submeteram a eles. E aí renacionalizando e reestatizando as empresas. Então, esses oligarcas que sobreviveram a isso e entenderam que era dinâmica, o que que querem? Ok, ele está no poder, eu continuo ganhando minha fortuna aqui, continuo indo para a Europa, tenho minhas mansões, meus superiates, viajo o mundo inteiro. Por quê? Porque ele me beneficia disso, muito dinheiro, a gente está falando desses oligarcas que são os bilionários que tem time de futebol na Europa, na Inglaterra e tal, só que eles brigam entre eles também, porque ser humano é ser humano, é ganância, quanto mais dinheiro e poder sempre leva a isso. E aí a minha a minha desconfiança está muito nebulosa ainda que o que a gente viu no fim de semana passado foi uma briga dessas. Antes de a gente falar dessa briga, a gente pode afirmar que se matam o Putin ou se dão um golpe e tiram ele do poder acaba a guerra ou uma coisa não está relacionada com a outra? A guerra independe do Putin, existe um grupo que quer que ela continue e quer anexar a Ucrânia. Difícil dizer, tem muitas variáveis, tem muita gente que pensa como ele, que quer reanexar a Ucrânia no mínimo, pelo menos essa parte que eles já invadiram ficar, só que tem e esse é o medo, inclusive medo dos governos ocidentais em especial americano, é que simplesmente o exército russo deixe de funcionar como um exército e aí a debandada geral, aí você tem é perder o controle das forças, eles começarem a recuar e os ucranianos retomarem o território, se ficar só no retomar o território, o que poderia acontecer é difícil, é difícil, tanto que se falou de uma possível guerra civil, porque começa uma briga, quem vai ser o próximo? Exato. Quem vai ser? não tem. Olha, essa talvez seja a pergunta mais interessante, eu acho que porque eu confesso que eu estava terminando os trabalhos na sexta-feira à noite, aí fui jantar e aí um amigo me ligou da Alemanha e disse, cara, você precisa acompanhar essa história e realmente assim, a sexta-tarde começaram a pipocar essas notícias de que o Prigogin, líder de um grupo paramilitar mercenário, estava acusando as forças armadas russas de ter bombardeado um acampamento dos mercenários dentro da Ucrânia. Nossa, matou muito. primeiro já, uma coisa aqui, isso tem tudo a ver com o que o Gunther falou agora, o Putin conseguiu estabelecer como muitos outros líderes russos e eu sempre assim, para quem acompanha o cenário atual russo, recomendo muito ou assistir uns vídeos no YouTube sobre a história russa, leia uns livros, porque assim, o que está acontecendo agora é muito parecido de certa maneira com o declínio de algumas dinastias, 100 anos atrás o império colapsou em parte porque esse esquema de beneficiar todas as elites de alguma forma não funcionou mais, porque também a Rússia estava envolvida numa guerra, naquela momento, na Primeira Guerra Mundial que teve um impacto muito ruim sobre a economia russa, surgiram movimentos internos, inclusive isso levou brevemente a uma guerra civil, o Putin conseguiu estabelecer uma rede informal de lealdades mútuas, mas hoje o governo não se sustenta em leis e instituições, um judiciário autônomo, um parlamento, é uma rede de pessoas que precisa, se só funciona se você tem uma pessoa forte no meio que vai mediando entre esses conflitos, entre oligarcas, entre militares, entre a inteligência e que acaba sempre buscando esse equilíbrio porque ninguém aceita e apoia a permanência do presidente porque gosta da postura ideológica do presidente, mas que consegue se beneficiar e isso de alguma forma gera esse equilíbrio e o Putin soube fazer isso muito bem, só que é muito pouco transparente e a criação de um exército mercenário é obviamente muito arriscado porque você mesmo sendo um amigo e o Prigog é uma pessoa é um ex uma pessoa que ficou preso vários anos em São Petersburgo depois abre uma loja de cachorro-quente abre um restaurante o Putin vai frequentando esse restaurante começa a gostar do cara depois ele se torna o chefe de cozinha do Kremlin que aliás é um tema importante porque essa é a confiança total a pessoa que prepara a sua comida na Rússia o histórico imagina e o detalhe o Putin até hoje tem um guarda-costas que experimenta tudo o que ele vai comer antes de comer as pessoas riem um pouco o chefe de cozinha não essa é uma pessoa que você tem que confiar mais do que no seu médico essa pessoa realmente pode te matar a todos os dias então isso se tornou eu nunca tinha pensado nisso olha a importância tanto que a pessoa que mais se empoderou agora porque ontem houve uma mudança na estrutura a guarda nacional se fortaleceu muito vai receber tanques etc e quem vai comandar a guarda nacional é o o segurança do pessoal do Putin o Zolotov que também é uma pessoa que você tem que confiar muito então assim é porque teve a história a tentativa de assassinato de lideranças russas é longuíssima houve assim muitos ataques alguns que não deram certo outros que deram certo né então o que acontece criar um exército de mercenários muitos dos quais foram contratados dentro das prisões gera uma grande vantagem porque você consegue por exemplo mandar esse pessoal que você paga para participar de uma guerra na Síria eles lá violam todo tipo de direito humano e se tem rola uma crítica diz olha isso aqui não são soldados russos de fato não são russos então eles de certa forma operam num espaço sem lei sem regras hoje temos estima-se mais de 5 mil combatentes do grupo Wagner atuando na Líbia onde eles tem um papel fundamental na guerra civil controlando grandes campos de petróleo inclusive dificultando tentativas europeias de ter acesso ao petróleo da Líbia uma tentativa de reduzir sua dependência do petróleo russo ou seja até estão em Mali na Síria tiveram um papel fundamental para sustentar o Assad que é o grande aliado do Putin eles inicialmente ocuparam a Crimeia e quando pessoas disseram nossa tem uma invasão aqui rolando o Putin inicialmente falaram olha não são meus soldados não sei o que eles estão fazendo lá e aí já tendo ocupado tudo seguiram os soldados russos só que daí aconteceu uma coisa agora essa galera não pode ser controlada a não ser que você realmente confia 100% no Prigogen eu queria entender é como nos filmes assim esse pessoal contratado eles são são caras muito bons mesmo são caras com muita experiência normalmente são ex-militares recebem todo o treinamento aí sai e vai ganhar dinheiro e ganha mais você não precisa você pode conduzir a guerra de outra forma também como você entre aspas a guerra tem regras certo então você não pode você não pode você não pode matar a civil esses caras da teoria atingir a urna eu não tenho controle exato atingir os civis tem violações cometidas por governos até hoje mas esse grupo consegue fazê-lo de maneira muito mais livre tem também gente que sai da prisão e recebe um indulto depois de seis meses para poder entrar no grupo desse para poder lutar principalmente agora na Ucrânia estavam perdendo tantos soldados inclusive o grupo Wagner que eles tiveram que pegar prisioneiro mesmo olha você vem você vai ser perdoado mas aí você tem perdoado desde que lute lute e sobreviva só que o detalhe inclusive eu li hoje um desses que era prisioneiro que foi preso porque tinha matado uma pessoa passou lá lutou voltou literalmente uma semana depois matou uma senhora e está preso de novo isso aí obviamente você tem uma série de outras questões primeiro o grupo Wagner não tem registro nenhum ou seja não tem site não tem nada então ninguém sabe de fato quantas pessoas são estima-se em torno de 50 mil mas não dá para saber e agora enfim por exemplo quantas pessoas se aproximaram de Moscou agora no sábado não dá para saber alguns diziam 25 mil eu acho que foram 5 mil mais ou menos ou seja nunca chegou vamos dizer essa tentativa eu acho que o mais provável foi uma tentativa de derrubar o ministro da defesa que obviamente no sistema ultracentralizado acaba sendo um desafio direto ao presidente porque o presidente manda em tudo mas assim eu acho que assim esse grupo mercenário que a primeira vista produz algumas vantagens acaba gerando um monte de problemas e você mencionou isso a reintegração dessas pessoas vai ser muito difícil agora por exemplo o Putin quer agora enfraquecer esse grupo mas tem dois problemas o primeiro o grupo Wagner representa os interesses russos em vários países então essa galera não pode sair eles estão eles estão em atividade hoje sim hoje então por exemplo só para você dar um exemplo na Líbia que detém em torno de um terço do petróleo de todo o continente africano está em guerra civil então tem vários grupos controlados partes diferentes e uma preocupação russa é manter essa situação esse status quo porque isso inviabiliza que a Líbia possa se consolidar com uma grande potência que pode exportar petróleo justamente para governos europeus que não querem se afastar temporariamente da energia russa não querem se tornar menos dependentes mas na Síria por exemplo eles são fundamentais para apoiar o atual governo Mali por exemplo onde houve tropas da França que saíram esse vácuo foi preenchido por grupos russos eu não diria nem vácuo como os soldados franceses tinham limitações até pelo próprio governo francês impor limitações do que eles podem como a gente está falando tem que respeitar quando o Putin oferece esse grupo para um governo e que inclusive é financiado pelo próprio governo russo vai para lá imagina um ditador de qualquer país mas em especial ali na África como tem acontecido vários quer dizer que você vai mandar esses caras para cá eles vão me manter no poder eu não vou precisar gastar nada o que eu vou ter que fazer em troca você vai ter que me apoiar nos fóruns da ONU ou seja votar a favor da Rússia votar contra o Ocidente e tudo o que muito ditador faz ok estou junto vamos nessa pois é e por que a África em especial são 56 países são 56 votos na Assembleia Geral das Nações Unidas hoje é o grande campo de disputa de influência entre o Ocidente e esse bloco autoritário principalmente Rússia e China então é o braço armado do Putin nessa diplomacia entre aspas a China tem lançado bastante na África com os aeroportos então e voltou a ter uma disputa muito grande nesse último ano a quantidade de ministros de presidentes primeiros ministros do Ocidente que visitaram primeira dama dos Estados Unidos que visitaram a África todo nesse processo só que pra muito ditador o que ele precisa ele precisa de um exército que ele não tem aí Moscou manda esse grupo pô tamo junto e tem uma outra vantagem assim porque não é só a Rússia que faz esse tipo de coisa os Estados Unidos no passado tem também sustentado ditadores etc mas assim também mas tem uma também sim Blackwater no Iraque aquela famosa mas tem uma vantagem adicional que é a seguinte às vezes esses missionários acabam morrendo em grandes quantidades inclusive em um momento houve por engano um confronto entre soldados americanos e combatentes do grupo Wagner na Síria por que por engano são batalhas entre o Estado Islâmico às vezes são situações pouco claras e aí houve uma falha de comunicação entre alguns integrantes do governo russo e o grupo Wagner avançou os americanos começaram a levar alguns tiros e aí os americanos o exército americano ligou para Moscou e falou gente estamos estamos sendo atacados por integrantes pelo pessoal de vocês vocês pedem para porque a gente precisa evitar que um massacre aí o Moscou disse olha a gente não controla essas pessoas sempre para dizer para poder também depois dizer morreram civis nesse ataque não tem a ver com a gente e aí os americanos de fato eliminaram um grupo de combatentes do grupo Wagner na Síria o que gerou pouquíssima repercussão na Rússia por que? porque diferentemente dos Estados Unidos que por exemplo perdeu uma série de soldados americanos na Somália tem esse filme famoso Falcão Negro em Perigo Black Hawk Down Falcão Negro em Perigo aquilo gerou isso foi uma grande crise política para os americanos e o Bill Clinton um dos motivos pelos quais ele não fez nada quando aconteceu o genocídio em Ruanda em 94 que poderia ter sido evitado facilmente com o envio de soldados americanos foi que ele estava meio traumatizado com essa operação de soldados americanos para matar um líder de um grupo extremista na Somália que levou a morte de muitos soldados americanos que voltam com caixões com a bandeira etc e se precisa explicar porque eu fiz isso agora o Putin não teve não encara esse custo político se manda 500 ou 1.000 ou 2.000 mercenários para países em conflito mas a outra questão que você mencionou que é fundamental o que acontece quando essas pessoas voltam para casa e essas pessoas muitas vezes acabam gerando tensões internas e isso eu acho que a gente nem está falando agora o Putin disse falando aos combatentes do grupo Wagner ou vocês vão para o exílio na Bielorússia onde está o líder do grupo Wagner que é um país vamos dizer pouco atraente um país pequeno menos desenvolvido totalmente dependente da Rússia não é exatamente um passo assim que vai te ajudar na sua carreira ou você vai se alistar oficialmente no exército acaba de haver embates morreram soldados russos mortos pelos integrantes do grupo Wagner então assim será que você vai fazer isso? você provavelmente ganha menos e você tem que respeitar a princípio muito mais regras do que antes a gente tem algumas informações que sugerem que os combatentes do grupo Wagner tiveram um impacto maior nos campos de batalha na Ucrânia do que o próprio exército então talvez também tem equipamento melhor então também não é muito atraente ou você vai como ele disse ou você vai pra casa só que daí o que você vai fazer? então assim a gente tem um histórico não só na Rússia mas em outros países também quando chega um monte de veterano muito alguns traumatizados sabem usar armas numa sociedade onde tem pouco emprego isso pode causar alguma instabilidade também são pessoas que são muito vulneráveis para serem contratados pelo crime organizado então isso também é uma questão que a gente nem está olhando agora que pode ter um impacto a médio prazo e desestabilizando a sociedade russa também tem um outro mas só para entender então esse grupo ele existe há muito tempo ele foi formado para o 2014 oficialmente foi a primeira que nós soubemos da existência dele quando eles invadiram a crimeia já se sabia que eles estavam atuando na guerra da Ucrânia por exemplo eu não sabia que eles estavam envolvidos eu fiquei sabendo agora porque deu essa treta toda então já se sabia que eles estavam envolvidos e que o Putin ele estava em algum momento ele se preocupou com esse pessoal que poderia se voltar contra ele ou não? nunca conhece uma ameaça o que mudou então? assim o líder só para dizer assim eu acho que evidentemente tinha analistas dizendo aquilo pode dar geral problemas alguém deve ter falado assim em algum momento a gente vai ter que lidar com isso mas o Prigogin é uma cria do Putin braço direito ele que fez isso tudo no exterior para o Putin braço direitíssimo ele virou depois de ser chefe de cozinha do Kremlin virou fornecedor que tinha um monopólio que fornece alimentos para as forças armadas russas virou bilionário inclusive o Putin agora no domingo na segunda-feira disse publicamente que o Prigogin virou bilionário com esses contratos e daí construiu um grupo mercenário existem alguns outros também mas que não possuem o mesmo tamanho porque obviamente como eu disse se você tem acesso direto ao presidente todo mundo quer estar próximo de você também porque você tem essa capacidade de enfim também ter uma certa influência política e ele virou uma espécie de radical folclórico uma pessoa ter que ter milhares de seguidores no Telegram esse é um ponto que agora acho que deve preocupar muito o Putin ele está ascendendo também politicamente ele pode ser um cara que porque ele quando ele percebeu praticamente foi no dia 10 se eu não me engano 10 de junho que o governo russo através do ministério da defesa publicou uma lei que obrigou todos esses grupos paramilitares a se subordinarem ao ministério da defesa aí o Prigors como assim eu vou perder então Wagner Grupo que era literalmente isso ali ele percebeu que eu pela eu acredito que isso que deve ter acontecido ele passou pela cabeça dele eu perdi eu perdi eu perdi o apoio do Putin e veio se preparando para isso tanto que nas últimas duas semanas ele veio publicando uma série de vídeos né na no no Telegram é acusando nunca o Putin sempre o ministro da defesa e o alto comando militar de serem corruptos de terem inventado essa guerra ele inclusive falou claramente que essa guerra foi inventada por eles para ganhar dinheiro é mas é que por que ele está falando isso por que porque ele ia perder se ele ganha dinheiro com isso ele ia perder o grupo Wagner o grupo Wagner dele ia ter que se subordinar ao ministro da defesa o adversário político e econômico dele então ele veio nessas duas últimas semanas com todo esse discurso muito nacionalista um discurso que parece muito assim o político outsider do sistema eu estou lutando contra essa oligarquia eu estou e o que chamou muita atenção eles conseguiram tomar aquela cidade principal a do isso sem disparar um tiro sem disparar um tiro chegaram na cidade e os soldados fugiram ou se renderam quase se juntaram assim muitos se voltaram muitos passaram para o lado e ele começou a ser bem recebido pela população segundo eles não foram atacados no caminho para Moscou pouquíssimos ataques pouquíssimos ataques força aérea destrói um exército que está numa estrada facilmente porque que a força aérea não atacou mostra que tem aqui pelo jeito ele estava com um complô um pouco maior só que na hora h ele não teve esse apoio e por fim quando ele anuncia que está retirando as tropas e que ele vai sair lá para a Bielorrússia tem vários vídeos que eu vi que ele está dentro de um carro e as pessoas tirando fotos selfie com ele tirando fotos ele virou se tem um mapa para entender onde é Bielorrússia tudo isso daí ele virou herói para muita gente eu tenho um amigo que está morando lá na Ucrânia ele é casado com uma ucraniana está morando lá e ele me passa algumas algumas coisas que ele fica sabendo de lá o que aconteceu desde a semana passada até agora eu vi várias informações desencontradas então fim da sexta-feira ele começa a se movimentar e aí fica muito claro para fazer tudo isso ou seja pegar fundamentalmente veículos alguns tanques tanque eles estavam na Ucrânia na fronteira da Ucrânia com a Rússia para pegar imagina tanques caminhões micro-ônibus ônibus van tudo para pegar 25 mil soldados armados para infadir a Rússia ele veio se preparando para isso hoje a gente sabe que o governo americano captou isso ou seja você começa a acumular combustível munição tudo você olha para aquilo porque alguma coisa estranha o que ele vai fazer mas por que o governo russo não identificou isso ou identificou então isso inclusive está acontecendo agora a grande estão vários boatos rolando mas sempre assim uma questão importante é preciso tomar muito cuidado porque essa primeira guerra que nos permite ter acesso inédito a informações vídeo localização etc só que assim continua havendo uma questão de fake news também então assim tem vídeos às vezes que circulam que são antigos etc então é sempre bom tomar muito cuidado só que agora há boatos que um dos principais generais inclusive um que é visto como o mais habilidoso perdeu não apenas seu cargo mas possivelmente está preso porque segundo a inteligência americana ele estava ciente de que haveria um levante militar cuidado só porque por ser o general mais habilidoso também pode ser do interesse dos Estados Unidos soltar essa informação que faz o putz dizer eu não confio mais nesse cara e afastá-lo isso é parte do jogo faz parte isso é parte do jogo mas ele de fato nessas promoções que aconteceram agora isso é normal depois de uma instabilidade dessa pessoas o putz agora vai promover pessoas de total confiança que não necessariamente são as pessoas mais inteligentes mais habilidosas se você acaba sendo promovido agora é porque você nunca contradisse o presidente na última década entendeu então assim é difícil também garantir numa situação de tanta pressão trazer as melhores pessoas porque você precisa confiar nessas pessoas e eu 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 acho que essa tensão que você descreve tem a ver também com a dificuldade de coordenar dois grupos separados que funcionam de acordo com regras totalmente distintos na mesma guerra então você tem um grupo de mercenários de pessoas que algumas das quais tem muita experiência de batalha vem da Síria lutaram muitos anos na África com ótimo equipamento que tem a cultura deles que tem muito a ver com a cultura das prisões russas também onde da mesma forma com as prisões brasileiras ou prisões americanas tem muitos códigos então essas pessoas entendem como isso funciona e as forças armadas russas onde tem muitas pessoas que tem preparo nenhum então como essas essas duas estruturas se movem como você distribui recursos porque o Prigógeno o líder do grupo mercenário se queixava fazia tempo de não receber material adequado de não ser reconhecido de maneira adequada xingava começava a xingar o ministro da defesa dizendo que é um inútil e é uma coisa interessante eu lembro que uns 15 anos atrás estive na Rússia naquela época tinha muitos boatos que o Putin estava cansado queria sair do poder sempre cuidado com isso porque aí eu falei mas quem vai ser aí naquela época já muita gente fala olha o Shoigu que hoje é o ministro da defesa que é um cara interessante ele comanda as forças armadas apesar de nunca ter sido militar o Putin tem muita confiança nele enfim esse é o cara que realmente recebeu a missão do Putin de comandar essa guerra na Ucrânia e ele é um dos poucos que não perdeu seu cargo até agora houve muita troca de generais porque a guerra não está indo bem para a Rússia havia realmente a expectativa e tem muita gente falando o Putin é um super estrategista é tudo planejado não você não fica trocando o general se a coisa está indo exatamente como você pensava enquanto os ucranianos mantém mais ou menos a mesma estrutura de liderança então essa é a guerra do Shoigu e o Prigojin fica atacando o ministro da defesa e assim os vídeos são barra pesado assim realmente ele pôs a boca no trombone como a gente diz aqui ele literalmente falou vocês que levaram o país à guerra por interesses econômicos que é uma gravíssima acusação porque o que o Putin lá em fevereiro do ano passado falou a nação ele falou nós estamos sob ataque da OTAN isso é uma nem é uma guerra é uma operação militar especial ou seja defesa vocês não vão sentir nada a população russa não será impactada que claramente não é o caso porque a população a Rússia não está em colapso porque ela possui ainda ótimos laços funcionais econômicos com vários países não com o ocidente mas a médio e longo prazo ela vai passar por uma reprimarização porque ela não tem mais acesso a semicondutores a muitos elementos para poder se transformar numa potência tecnológica pelo contrário eu acho que a Rússia vai agora se tornar cada vez mais uma potência agrícola ela já é uma das principais exportadoras de trigo aliás o país que mais se beneficia da mudança climática porque antigamente você tinha um monte de terras congeladas e agora com as mudanças inclusive você pode utilizar os mares do norte etc então país que nesse quesito vai ficar melhor mas que não possui o acesso aos produtos mais sofisticados em função das sanções ocidentais então se eu não me engano em fevereiro o Vladimir Putin fez uma reunião já com o Shoigu e o Prigogen meio que dizendo pessoal vamos menos menos e não deu certo agora em parte essas brigas fazem parte do sistema russo você tem aí as pessoas ninguém sabe direito todo mundo acaba dependendo do Vladimir Putin mas agora é um negócio que você saiu um pouco fora de controle basicamente mas só voltando então a essa linha do tempo sexta-feira então tem essa movimentação ele toma a noite de sexta para sábado ele toma a província se vocês quiserem falar está o mapa aí da região então estamos lá a Rússia Bela Rússia lá em cima isso a Rússia à direita a gente está vendo a Ucrânia parece bem maior do que eu imaginava a Ucrânia é o maior país em extensão territorial da Europa depois da Rússia nossa é é grande gente não e ele é é muito importante por vários motivos é um muro de proteção para quem quer invadir a Rússia e é o muro de proteção para a Rússia para a Rússia por isso que e um detalhe importante não há grandes montanhas não há planícias essa região Bela Rússia é um grande caminho então uma vez que você chega na Ucrânia o seu caminho até Moscou é relativamente fácil então você quer ter essa extensão para se proteger do ponto de vista russo literalmente da fronteira da Ucrânia para Moscou é em torno de 650 quilômetros entendi é coisa rápida então é muito é com com grandes estradas e aí voltando na linha do tempo que você falou justamente isso no sexto sábado ele toma sábado já se começa a ter notícias inclusive com alguns vídeos aparecendo né de tanques indo e o papo de o Putin ter saído de Moscou ido para pois é então obviamente nessas situações assim os tanques começam em direção a Moscou até se aproximam de 300 200 quilômetros e aí tem uma coisa era só tipo para mostrar poder ou eles realmente estavam então aquela coisa olha eu acho que o o Prigoso estava esperando mais apoio de alguns generais que se juntassem e derrubassem a cúpula das forças armadas e o ministro da defesa não o Putin não o Putin nessas horas o tempo é fundamental ou seja tem uma um desafio direto a um autocrata é faz com que todos os observadores acompanham o que os generais vão dizer vai haver adesão ou não e isso se a gente olha um golpe por exemplo 2016 na Turquia o golpe contra tentativa de golpe contra o Maduro na Venezuela aí as primeiras horas são essenciais se não houver uma adesão de generais que precisam tomar uma decisão muito difícil porque se você publicamente diz eu apoio os golpistas e der errado você escolher o lado errado nessa hora você não quer escolher é literalmente escolher e daí a morte exato então isso não aconteceu é possível que havia uma expectativa mas aí a questão é quem vai primeiro pode até ter alguns generais que dizem se tiver três generais aderindo ao movimento eu também vou mas ninguém quer ninguém dá o primeiro primeiro passo que obviamente é a questão o que dá o primeiro passo corre o maior risco mas também vai receber mais se o golpe descer provavelmente o primeiro general provavelmente viraria ministro da defesa numa situação de golpe que assumiu os maiores riscos é claramente eu acho que não havia a intenção de iniciar confrontos porque eram vai cinco mil pessoas armadas e como você mesmo diz totalmente vulneráveis então eu acho que a expectativa foi mais de por exemplo ou uma concessão do Putin vai e diz tudo bem o Prigogin vai ser meu novo ministro da defesa vou tirar o Choigu mas ele mostraria uma certa fraqueza muita fraqueza mas ele já está mostrando essa fraqueza porque o acordo prevê que o Prigogin não será processado o cara matou então pera lá sábado eles vão pra lá esse acordo é de quando? sábado à tarde sábado à tarde à noite e aí que nós aqui né pra nós sábado à tarde à noite e aí no domingo aparece que ok tá tudo certo o Prigogin mandando as tropas voltarem não é ninguém atacou quando eles subiram houve alguns confrontos no caminho muito localizados muito localizados helicópteros das forças russas foram abatidos sete aeronaves foram abatidas inclusive uma delas de comando e controle é muito importante é e que foi abatido e que isso quem está defendendo esse general que foi preso né ao que tudo indica de ontem pra hoje é comandante dessa unidade por isso que quem defendia ele estava falando ele teve homens que morreram tá vendo por isso que ele não participou mas ele parece que né estaria envolvido mas no mínimo o Putin agora tá o Putin fez um pronunciamento fez um pronunciamento chamou de traidor que vai pagar que vai e aí de tarde ele diz o que evitamos um banho de sangue pois é então quando você falou de ele sair enfraquecido muito por quê aí eu volto naquela que o Mikhail Pantchenko me falou por que que o Putin vai ser eleito em 2000 porque o povo russo gosta de um líder forte e o que que aconteceu uma tentativa de golpe ele fez esse discurso todo muito duro e depois depois diz que negociou então sim ele sai ele sai enfraquecido desse processo e o que eu diria mais ele sai ele sai agora muito paranoico total quem ele ele deve olhar e começar a falar em quem eu não posso mais confiar por que que ele fez esse acordo porque olhando assim de fora era a única alternativa ele não se ele se ele batesse de frente é traidor e eu vou as forças as forças de segurança interna não tinham capacidade de se contrapor não não tinha ou a outra alternativa é obviamente você é quase a correr o risco dos seus generais dizerem eu não vou matar essas pessoas porque a partir do momento que você pede algo e assim na dúvida se se o um líder como o Vladimir Putin tem dúvidas em relação a a disposição das suas forças armadas de implementar um pedido ele pode optar por não pedir esse tipo de coisa porque realmente você teria tido um banho de sangue mesmo se as forças armadas estiverem de fato dispostas a eliminar essas tropas mas o grande problema Oliver é que as forças armadas estão na Ucrânia claro mas mesmo assim as forças armadas estão na Ucrânia o grande o grande a grande parte combativa com capacidade de combate rus estão na Ucrânia quem estava fundamentalmente se preparando indo para para a periferia para as estradas de Moscou eram a FSB que é o grande serviço de segurança interno da Rússia que para uma polícia é muito armada é muito para que para lutar contra uma população não contra um exército mercenário com tanques inclusive até a incapacidade de se preparar para isso eu vi um vídeo de que uma estrada que eles puseram ônibus para bloquear a estrada vem um tanque sai da estrada passa pela grama e vai embora e vem um monte de carro atrás e soldados olhando é eles nem atiraram atiraram isso mostra essa incapacidade de lutar portanto se chegassem a Moscou ia morrer muita gente e essas forças não teriam capacidade de lutar contra um exército ultra profissional porque não só eles vêm desses anos todos se preparando e atuando em vários países mas eles sobreviveram e tomaram agora virou famosa Bakhmud que é aquela cidadezinha que virou centro da guerra e foram fundamentalmente esses soldados que tomaram então eles são ultra capacitados e são considerados heróis nacionais ou não esse é um ponto que acho que é complicado essa é a grande questão eu confesso que eu não tenho certeza é muito difícil saber de que qual teria sido como teriam sido os embates em Moscou porque apesar da maioria das tropas estarem na Ucrânia querendo ou não uma guerra defensiva mesmo se a gente está falando da capital russa é mais fácil do que você realmente invadir ou seja eu não tenho certeza se realmente havia uma opção real dessas tropas se imporem mas não podemos descartar essa hipótese eu eu conversei na sexta-feira à noite com um amigo que no início da guerra declarou publicamente apoio ao Vladimir Putin vários outros amigos europeus e americanos deixaram de falar com essa pessoa mas eu falei eu quero manter esse contato é uma pessoa que eu conheço há muitos anos e que hoje se tornou uma espécie de porta-voz no mundo acadêmico defendendo a guerra ativamente e disse não há menor condição que essa galera chegue a ameaçar o governo Putin e aí no sábado eu falei hum ou seja eu acho que realmente havia um elemento de surpresa que no governo Putin ninguém pensava que algo assim poderia acontecer isso eu concordo uma situação um pouco estranha agora o Putin claramente mostra a fraqueza porque se você tem um desafio desse alguém claramente nas redes sociais dizendo e ao longo do dia de sábado postando com frequência dizendo pedindo que outros soldados aderissem ao seu movimento mesmo só derrubando o ministro da defesa é um negócio muito sério então ele agora dizendo eu não vou te processar vamos ver o que acontece a gente talvez vai ter que conversar novamente pode ser que amanhã o Prigodian vai morrer claro pode ser que um míssil vai cair na cabeça dele eu acho que inclusive vai acontecer pode ser que ele volte a Rússia para desafiar novamente o governo ele tem dezenas de milhares de seguidores no Telegram ele é uma figura que tem um apelo assim um pouco tem a foto dele aí é é uma pessoa assim que claramente assim está mais próximo ao povo do que o Putin que que fica durante toda a pandemia não quer ver ninguém está nessa mesa estranha vocês lembram dessas fotos e o o Prigodian está lá na linha de frente xingando as pessoas então assim pode ter uma virando um candidato outsider é mas assim como em vários países candidatos outsiders foram eleitos e isso ele torna ele desculpa mas acho que esse é o ponto que eu queria chegar isso torna o Prigodian não é uma ameaça a próprio Putin porque ano que vem tem eleições na Rússia é enfim é um isso é a esquerda o Prigodian só que assim ele está até meio civilizado essa foto acho que um pouco antes da guerra porque ele envelheceu bastante é mesmo meu dia que enfim tem muito um histórico longo de ele ter participado em atos de tortura etc ou seja alguém que contrasta muito o Putin que está lá no palácio dele não querendo encostar em ninguém para não pegar covid etc ou seja tem essa divergência e o Vladimir Putin não usa a internet ele não tem canais nas redes sociais é uma pessoa muito formal ele dá esses discursos com teleprompter e o Prigodian está lá xingando as pessoas ou seja totalmente o estilo mais informal agora dos meus colegas russos ninguém me disse cara eu quero que esse cara seja presidente então eu não sei assim também não é pode assim é um cara meio louco até os próprios russos dizem esse cara meio louco e tanto que o governo americano no sábado se você perguntou diplomatas da Alemanha da Ucrânia dos Estados Unidos dizendo se estão torcendo para que aqui todos me disseram cara esse Prigodian é mais louco então a gente não quer não quer que ele assuma não quer pelo menos o Putin é o diabo mas é o diabo que a gente já conhece imagina esse cara com o botão da bomba atômica na mão então assim eu não sei uma situação muito estranha o que eu acho que esse episódio do sábado para mim não sei se você concorda tem duas narrativas agora o primeiro é o Putin conseguiu encerrar um ciclo de tensão e bola para frente acabou esse capítulo então na história da Rússia aquilo vai ser apenas uma nota de outapé que houve lá um pequeno levante mas não aconteceu nada a outra interpretação é que o Putin perdeu essa aura de invencibilidade ele foi ameaçado ele recuou porque o que um líder forte faz está sendo ameaçado o cara vai executar todo mundo tanto que na história russa muitas vezes sempre faz assim faz assim você tem um sistema autoritário você precisa reagir para não criar um precedente então existe me parece uma possibilidade de que agora a gente não sabe pode haver outros desafios porque inclusive uma coisa que achei muito interessante houve uma certa uma contradição entre no sábado o portavoz não no domingo o portavoz do Kremlin disse ninguém vai ser processado na segunda-feira o Vladimir Putin faz uma fala a nação e diz os responsáveis serão levados à justiça mas o Prigogin não ou seja não está muito claro agora eu acho que houve aí ainda uma negociação interna eles estão perdidos agora pode eu acho que o Vladimir Putin ainda pode se manter no poder por um bom tempo assim porque você desafiar ele ainda traz um risco enorme uma situação um pouco clara e a grande questão para mim é de que forma as tropas russas na Ucrânia vão se comportar sem o apoio de Wagner eu acho que a curto prazo não vai ter muita diferença eu não queria até também ouvir o que você acha eu acho que a médio prazo pode afetar a moral dos soldados porque a última coisa que você quer é morrer numa guerra inútil que não tem sustentação na opinião pública então muitas vezes mesmo em regimes autoritários o apoio público é fundamental e na guerra russa contra o Afeganistão o governo russo começou a sentir muita pressão quando a população começou a dizer por que o meu filho está morrendo no Afeganistão a gente está lutando pra que esse é um ponto que eu queria e isso eu acho que vai ser crucial e eu não tenho certeza eu confesso eu realmente não sei e eu agora amanhã vou ligar de novo pro Dmitry que é um esse colega pro Putin e dizer você continua apoiando você acha que sua família continua apoiando porque uma coisa é você arcar com custo econômico pra uma guerra que faz sentido pra você e a outra coisa é você achar que aquela guerra é inútil tipo do Vietnã pro Estados Unidos esse é o ponto que eu queria chegar Dmitry é um intelectual portanto um russo caucasiano branco sim por que que eu tô falando isso quando as forças armadas russas não conseguiram tomar QFI perderam perderam ali feio o Putin teve que fazer aquela convocação geral fundamentalmente quem foi convocado é os os russos não russos brancos caucasianos porque isso é uma das coisas que muita gente aqui no imagina que rússia é tudo né igualzão tudo né aqueles gigantão não a federação russa que inclusive é o nome oficial do país a federação russa é formada de várias etnias então o que tá aparecendo em lógico nunca em dados oficiais porque o governo russo não publica isso fundamentalmente quem foi convocado pra guerra são justamente esses russos não branco caucasianos e quem tá morrendo em grande quantidade são esses não russos não russos brancos caucasianos e isso começa a gerar um problema interno porque diferentemente da união soviética na guerra da afeganistão que os meios de comunicação eram totalmente controlados pelo estado hoje em dia tem essa porcaria aqui chamado telefone sensular e as redes sociais que o soldado tá lá na linha de frente e tá sabendo o que que tá acontecendo em casa as pessoas ficam sabendo o que que tá acontecendo porque apesar de não ser essa grande censura os meios de comunicação a todos aqueles que eram críticos ao governo Putin fecharam ou ficaram quietos porque se não eram presos quem falava estamos em guerra 15 anos de prisão então você tem uma 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 falta de sintonia entre o que aparece no noticiário principalmente esses grandes canais de televisão e o que rola nas redes sociais isso daqui como você tá falando a gente tá acompanhando literalmente né a primeira que guerra que a gente vê uma guerra de trincheira na primeira pessoa e não é videogame é literalmente um soldado né tá aparecendo muito isso aqui com um vídeo de soldados ucranianos é você a população tá sabendo disso e segundo o Prigozim morreram muito mais soldados do que os números oficiais é muito mais e portanto quanto tempo essa população vai continuar ok isso tranquilo segundo você tá falando lá atrás da economia russa que vai sofrer muito vai também sofrer muito porque aqueles jovens russos mais ligados a uma economia moderna portanto tecnologia da informação esses praticamente todos fugiram pra justamente fugiram do país saíram pra fugir dessa convocação geral eu li não faz muito tempo que se calcula entre um milhão e um milhão e meio de homens numa idade produtiva jovens que saíram do país ah mas o que é um milhão milhão e meio principalmente um milhão milhão e meio dessa dessa elite intelectual classe média ligada nessa economia mais moderna isso tem um impacto muito grande portanto como o Oliver disse eu concordo médio longo prazo vai sofrer e aí o Putin ainda estando no poder quanto isso não afeta a popularidade dele porque por mais que seja um governo autoritário sempre tem que ter uma aceitação mínima da população e da elite econômica porque ele por mais que ele controle eles estão perdendo muito dinheiro perderam as casas não podem mais viajar pra Londres pra Paris os superiates a elite mas a classe média também perdeu McDonald's perdeu algumas coisas que podem também fazer uma diferença estão entrando agora estão entrando agora via principalmente Turquia Armênia Azerbaijão ou seja todos os eletrônicos tudo estão entrando só que qual é o detalhe o governo russo está indo lá e pegando um monte desses pra que? pegar os microchips pra fazer míssil assim quem quem está bem conectado politicamente também e aí eu acho que até se eu sou um professor universitário ou um pesquisador eu acho que o esse colega meu o Dimitri teve que tomar uma decisão porque você não se você é escritor intelectual público na Rússia hoje ou você sai ou você vira pro regime assim não tinha jeito ele inclusive tem um passado de ter criticado inclusive o Vladimir Putin quando começou a guerra aumentou a repressão você tem que tomar uma decisão e é uma decisão muito difícil porque muitas vezes sua família está lá você acaba de comprar um apartamento de repente seus pais seus irmãos são funcionários públicos e não podem sair com a mesma facilidade então são decisões muito difíceis que pessoas têm que tomar numa situação dessa quem tem alguma grana a Turquia está aberta lá você pode comprar seus produtos etc se você tem boas conexões políticas nenhum filho da elite hoje está no front ou seja é tudo negociável também a partir de um certo de uma diferentemente do Brasil é realmente muito vantajoso você pelo menos conhecer alguém nos ministérios relevantes etc isso tudo faz parte agora você tocou num ponto importante é claro que são os mais pobres que estão lutando isso aliás nos Estados Unidos é igual guerra do Vietnã que morreu lá não foram assim obviamente teve algumas pessoas das elites mas acima de tudo a população realmente pobre que tentou aproveitar da guerra inclusive para fazer faculdade etc que são programas nos Estados Unidos para incentivar que uma pessoa jovem se junte às forças armadas para depois dizer olha aqui você tem uma chance de fazer faculdade o GI Bill essas coisas então isso sim está acontecendo ao mesmo tempo essas pessoas também não são politicamente influentes e se você vive em Moscou você pode ter a impressão de que a Rússia de fato é um país só de brancos então você precisa viajar pelas províncias para perceber que existe toda essa diversidade étnica etc no Cáucaso por exemplo uma população muçulmana grande Tchétnia principalmente na Sibéria por exemplo a Rússia sempre lutou para integrar esses grupos perto da Mangólia perto do Pacífico que são muito diferentes o Shoigu por exemplo vem de uma cidade perto da China e é interessante porque a identidade nacional russa tem um elemento ambíguo que é meio ocidental mas também tem um lado não ocidental teve a origem da mística da civilização russa é na Ucrânia os russos de Kiev ou seja Kiev tem uma conotação importante na narrativa nacional russa apesar de que os ucranianos certamente hoje não concordam com isso se consideram um país independente as grandes lideranças eu diria o Peter o Grande Catarina a Grande a Catarina foi uma alemã na verdade que tirou o marido para governar e quis ocidentalizar a sociedade russa e a elite sempre foi muito ocidentalizada então quando o Napoleão invadiu a Rússia a elite russa falava francês então os caras falam o que está acontecendo aqui a gente é ocidental também aí vem o cara só que vamos dizer o povo russo obviamente não participou dessa ocidentalização em parte porque a Rússia diferentemente dos outros países europeus por exemplo não aboliu de fato a escravidão na verdade os Estados Unidos e a Rússia foram os últimos países países do norte global a abolirem a escravidão nos Estados Unidos depois da guerra civil mas a Rússia meio que para inglês ver assim na prática ainda pessoas com poucos direitos e isso acabou também produzindo um atraso econômico porque você não consegue ser um país de renda média ou renda alta tendo pessoas que não conseguem frequentar escolas etc então teve sempre esse problema e até essa questão de levar a capital o Peter O Grande levou a capital de Moscou para São Petersburgo criou São Petersburgo por quê? porque era uma cidade mais próxima da Europa contratou um monte de intelectuais técnicos europeus para modernizar a administração russa mas ao mesmo tempo por vários séculos da história russa os que ocupavam e dominavam eram os mongóis que claramente traziam uma outra influência e aí vem essa questão dessa preocupação permanente de não ser aceito como um integrante pleno da sociedade europeia teve a depois da invasão de Napoleão a Rússia brevemente fez parte da Santa Aliança para preservar a antiga ordem europeia e de repente naquele momento no século XIX realmente foi considerado pela elite europeia como mais uma potência europeia só que depois durante a partir da segunda guerra mundial a partir na verdade da revolução bolchevique que os europeus falavam peraí vocês claramente estão indo para outro caminho a gente não quer tentaram afastar a influência russa inclusive depois da segunda guerra mundial Stalin isso tem um afastamento entre as sociedades europeias e a sociedade russa e depois do fim da guerra fria e isso acho que foi um grande erro por parte do ocidente de não realmente abraçar a Rússia plenamente gerou esse mal estar profundo entre os russos de ter sido traído de não ter ser reconhecido como grande potência eu lembro que um detalhe que nos Estados Unidos ninguém percebeu Obama na campanha contra o Romney em 2012 o Romney num debate presidencial que estava desafiando o Obama durante a reeleição disse a nossa maior ameaça na política externa é a Rússia e o Obama riu ao vivo na televisão e falou assim a Rússia a Rússia é uma potência regional meu amigo aquilo virou uma notícia muito grande na Rússia as pessoas dizem o cara está rindo da gente é uma afronta é uma afronta é realmente uma afronta então assim eu acho que isso obviamente foi utilizado pelo Vladimir Putin para dizer olha o que a gente se tornou a gente virou um anão diplomático então assim esse passo de tentar ocupar a Ucrânia também ativou algo na população russa no sentido de agora eles vão respeitar a gente de novo e tudo indicava que ia ser um triunfo diplomático eu até hoje acho que se os russos tivessem prendido o Zelensky rapidamente há relatos que quase entraram eu acho que hoje vamos supor o Zelensky preso na primeira semana da guerra talvez hoje a situação seria outra então o Vladimir Putin entraria de fato na história como o cara que trouxe a Ucrânia de volta eu não sei se eu posso falar disso agora a gente deixa para depois mas me espanta também essa esse posicionamento eu entendo mas o posicionamento do ocidente principalmente dos Estados Unidos de não se envolver de só dar armas por quê? porque é o medo da bomba atômica mesmo? porque facilmente o ocidente pelo que a gente está vendo da Rússia não se envolveu oficialmente então forças especiais americanas britânicas francesas alemãs estão lá mas se houvesse uma força em conjunto derrotaria a Rússia muito facilmente com armas nucleares não dá não dá e eu acho que o Putin daria essa resposta com certeza se tivesse um ataque declarado eu acho que não dá para saber porque a partir desse momento você está numa situação de destruição mútua então eu acho que você nem quer chegar perto dessa situação Putin quer entrar como um desses um dos grandes líderes russos da história principalmente de ter retomado a Rússia essa grandeza ele quer entrar para a história como aquele que acabou com a mãe Rússia então por isso que eu acho que não mas quando envolve arma nuclear eu estou perguntando do lado do ocidente eles devem ter avaliado e falado cara a gente pode dar eu posso ser muito sincero governo americano queria essa guerra queria queria essa guerra o presidente Biden teve três chances de conversar diretamente ele com Putin e o secretário de estado Blinken com o Sergei Lavrov que é o ministro das relações exteriores da Rússia três vezes entre dezembro e fevereiro o governo Biden recusou as três vezes sempre dizendo que não dava para confiar na Rússia por quê? porque com essa guerra o que que o governo americano conseguiu? primeiro separou a Europa em especial a Alemanha da Rússia gás e uma boa parte da dependência da Alemanha não só disso mas a alta produtividade melhor dizendo a grande competitividade da economia alemã vinha do gás russo muito barato num grande projeto alemão em especial da Angola América de fazer o que? da elite econômica e política alemã não era uma postura contestada mas o que? de uma grande esfera de prosperidade europeia liderado pela Alemanha em que a Rússia faria parte disso através do fornecimento de energia os americanos passaram o século 19 o finalzinho 19 e o século 20 praticamente inteiros tentando evitar que a Europa deixasse de ser uma compradora de gás dos Estados Unidos depois do Oriente Médio para comprar da Rússia para justamente ter sob controle isso quando começam a comprar a partir dos anos 80 ainda na União Soviética os americanos não conseguiram mais bloquear isso foi perdendo essa influência então com essa guerra o que os americanos conseguiram? agora eles não dependem mais eles se afastaram da Rússia eles estão agora a voltar a ser dependentes da gente e do Oriente Médio que ainda é uma zona de influência americana na grande maioria segundo joga a economia russa nessa guerra e nessa nesse problema de médio longo prazo que causa todos esses problemas que a gente já conversou aqui terceiro a gente consegue unir esse Ocidente contra essas autarquias porque o que que Xi Jinping e Putin diziam? o Ocidente é decadente o Ocidente não tem vontade de lutar o que que eles fizeram em 2014 quando tomamos a Ucrânia nada então a Crimea sendo uma península ucraniana onde há uma base militar russa tem uma relevância gigantesca e mas que de fato em 2014 foi anexada invadida e naquele momento houve sanções ocidentais para inglês ver mas não houve uma vontade grande da elite econômica europeia de realmente cortar os laços como está acontecendo agora e tem uma questão importante que é quando a Rússia invadiu a Ucrânia inicialmente eu lembro daquela noite a elite europeia não quis enfrentar a Rússia naquele momento então eu assim obviamente tem grupos também que discordam entre si nos países então a gente eu acho que é sempre importante também lembrar tem grupos que querem algo tem outros grupos que querem outra coisa então por exemplo nos anos 80 houve USAID por exemplo um grupo uma agência de desenvolvimento dos Estados Unidos treinando agricultores na Nicarágua para adotarem certas técnicas etc esses mesmos agricultores foram depois assassinados por grupos na Nicarágua que usavam armamentos da CIA ou seja também há brigas dentro de governos e divergências internas eu ainda acho que o Putin ele poderia hoje estaria numa situação melhor ele não ele não foi provocado ao ponto de não poder não invadir isso realmente foi um projeto que existia há muito tempo eu acho que os Estados Unidos cometeram alguns erros sobretudo aliás o George o Bush filho que deu a entender que a Ucrânia poderia lá na frente entrar na OTAN e a América foi a primeira a falar de jeito nenhum então assim não houve antes da guerra isso inclusive não havia um plano um cronograma para trazer a Ucrânia para dentro então acho que houve alguns erros de comunicação mas quando a Ucrânia foi invadida eu conversei com alguns integrantes ministérios diferentes de governos europeus que me disseram cara isso aqui não tem o que fazer vamos acertar sanções contra a Rússia não faz sentido porque para que que a gente aquilo aí já era a Ucrânia já era inclusive o governo alemão isso não foi público mas chegou a oferecer asilo aos elenços dizendo cara você está fora e aí os elenços começaram a resistir etc e os russos não conseguiram não esperavam não esperavam também então assim guerras sempre acontecem de formas inesperadas ou seja a gente no início diz olha isso aqui provavelmente vai dar sim vai dar assado em 1905 o Osar Nicolás o segundo ele enviou toda a frota do Báltico da Rússia para o Japão para a guerra contra o Japão e assim havia certeza todos os analistas militares diziam assim a Rússia vai acabar com o Japão o Japão nunca ganhou uma guerra contra uma potência ocidental e a frota inteira russa chegou lá depois de seis meses e em um dia os japoneses destruíram toda a frota russa do Báltico então assim a coisa mais difícil de se antecipar e prever são guerras porque aí tem tantos detalhes motivação das tropas erros assim é como um jogo de futebol se é claro ou não é exato o apoio da população questão meteorológica enfim mil coisas espionagem espionagem os Estados Unidos dão o apoio o apoio mais importante que os Estados Unidos dão aos ucranianos é de inteligência e aí eu acho que a defasagem tecnológica tem um papel fundamental os soldados russos falam por por WhatsApp por então assim é muito fácil detectar e os russos perderam muitos generais porque a inteligência americana diz para os ucranianos ó o cara está ali e mandou um míssil e mata um general que é um péssimo sinal então assim mas você está certo que o saldo até aqui tem sido positivo para os Estados Unidos apesar de que obviamente também teve um custo econômico enorme de uma inflação elevada o custo de energia etc ou seja eu acho que a gente às vezes precisa tomar cuidado de a trajetória da guerra poderia ter sido completamente diferente e o Putin chegar e ocupar toda a Ucrânia rapidamente uma semana poderia ter sido um problema também para o presidente americano de dizer olha isso aconteceu durante minha presidência é uma grande derrota acabou meio que dando certo até aqui mas a gente também não sabe o que vai acontecer nos próximos meses a minha leitura é que bom primeiro que as forças armadas ucranianas vinham a parte que existia ainda de profissional vinha sendo treinada pelos americanos e europeus faz tempo e havia forças especiais americanas e britânicas na Ucrânia já desde do começo e a estratégia foi desde 2014 ou depois só desde 2014 desde 2014 então eles já esperavam já já esperavam e a estratégia foi essa deixa entrar ah é deixa entrar para quê porque a hora que entra você consegue estrangular principalmente ir pegando porque eles não estavam esperando que fosse ter essa resistência mesmo e portanto deixa entrar para você conseguir ir aos poucos realmente abatendo as principais unidades principalmente as blindadas que avançaram chegaram em Kiev até então você está falando que tem vontade de ir para lá tal os ucranianos mesmo mudaram inclusive como escreve a capital e como fala porque Kiev é uma meus amigos ucranianos não pode falar Kiev é Kiev é agora Kiev porque Kiev é essa história e essa narrativa russa nós somos ucranianos Kiev Kiev é isso é K-Y-E-V e não K-I-E-V até isso até isso porque nacionalismo ucraniano cresceu de novo então os americanos estão lá desde o começo e continuam agora e não só a inteligência mas todo o sistema de vamos dizer assim administração da guerra porque guerra de novo Klaus quando começa a guerra é o que ele chamou de a grande névoa da guerra porque você não sabe tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo nesses 20 anos que os americanos estavam em guerra no Afeganistão e depois no Iraque eles desenvolveram uma capacidade sistêmica de computação de conseguir manejar e administrar dados em tempo real e que isso faz uma diferença no campo de batalha gigantesco como a expressão lift the fog of war ou seja você consegue levantar essa neblina da guerra e enxergar tudo o que está acontecendo é essa parte da chamada inteligência que tem conseguido realmente não só evitou a derrota mas vem permitindo que os ucranianos retomassem o território que eles retomaram ali no fim do ano passado principalmente Kerson no sul estão avançando eles estão aos poucos avançando e aí volta aquilo lá que o Oliver falou soldadinho que está lá na frente que foi convocado que não é um soldado profissional está acontecendo isso tudo em casa lá e começa a sentir que está perdendo com a vontade de lutar a gente não sabe isso por isso que eu falei a moral pode chegar a um ponto em que realmente você perca isso e o exército russo pode deixar de funcionar como um exército não responder mais a hierarquia isso pode é um cenário mais provável ainda não acho mas dependendo do que pode acontecer porque de novo o Putin paranoico se ele já era agora está vindo mais ainda o que que vai acontecer total eu acho que há duas questões adicionais para para ver o que que pode acontecer o primeiro é temos eleições também nos Estados Unidos que é uma situação estranha assim porque tanto o presidente quanto o líder da oposição Donald Trump tem com altíssimas taxas de rejeição eu acho o Biden cometeu um grande erro ao dar a vice-presidente um portfólio que não permite que ela possa brilhar na verdade a área onde você menos pode brilhar a América Central e ela recebeu esse portfólio por quê? porque são países que estão passando por uma dificuldade enorme e o custo disso e isso produz um custo para a situação política interna uma crise migratória permanente quando o Biden eu tenho um amigo que trabalha no governo americano que trabalha nessa área de América Central ele me ligou e falou assim isso logo no início do governo Biden ele falou assim cara a Kamala Harris vai ter que cuidar de América Central isso quer dizer que o Biden vai querer se reeleger desde o primeiro dia por quê? porque aquilo não tem solução daqui a 50 anos tem muitas outras coisas você pode dar ao seu vice-presidente a sua vice-presidente outras questões que te permitem por exemplo inaugurar a obra toda hora ou cuidar de aquele programa moonshot assim para curar o câncer basicamente permite que o seu vice-presidente possa brilhar na TV todos os dias América Central não tem jeito eu acho um erro porque o cara enfim está com 80 anos gera um risco enorme e a reputação e como todo mundo fala mal da vice-presidente dos Estados Unidos mas ela não tem espaço para atuar eu acho que se ela tivesse um outro portfólio estaria em uma outra situação agora do jeito que está ela não agrega nada e as pessoas realmente ela manteve ele manteve ela assim num cantinho para que ninguém pudesse agora dizer cara deixa ela se candidatar que você está com 80 anos pega leve então ele manobrou dessa forma mas era um um candidato muito ruim eu vários amigos meus da faculdade chegaram a trabalhar na campanha do Biden e assim a meta era assim não deixa o cara falar e a pandemia era excelente porque o Biden estava em casa então não tinha que porque eles tinham medo dele cair dele falar bobagem o cara fala bobagem nem é tanto uma questão de idade ele é meio que uma pessoa que fala qualquer coisa desde sempre ou seja não é um bom candidato muitas o Trump está com uma péssima situação também ele está sendo processado etc mas é uma eleição de muita incerteza e quando é em novembro do ano que vem vai ter na Rússia e vai ter lá ou seja nós vamos ter eleições em março vai ter uma conferência de coisas só que assim a dinâmica é um pouco diferente porque as eleições na Rússia assim você tem vários opositores que estão ou no exílio ou na cadeia eu acho que o Putin vai se candidar e vai ganhar é o cenário mais provável é o cenário mais provável alguns dizem ele pode deixar o Shoigu assumir esse candidato e ele eu acho muito pouco provável é uma coisa assim que ele tentou com medo de ver mas eu acho pouco provável enfim e aí temos o ano inteiro eleições campanha presidencial americana hoje o Trump diz se eu ganhar eu quero eu não quero continuar apoiando a Ucrânia ah é o que pra mim também explica porque hoje o Vladimir Putin não tem nenhum incentivo pra negociar porque ele pode aguardar as eleições americanas porque quando o Trump foi eleito a situação pode mudar pode também ser que vamos dizer a estrutura do partido republicano não deixa ele sair da Ucrânia não é só a estrutura é a da burocracia americana obviamente o complexo industrial militar claro tem isso porque todo esse pacote pacotes né que estão em torno aí de quase 60 bilhões de dólares que o governo americano já deu pra Ucrânia são armas que o governo americano tá comprando a indústria americana é então imagina o que que tá gerando de lucro pras empresas mas digo mas você não pode ou seja o Trump pode de fato como presidente sendo um presidente que agora entende como funciona ele não conseguiu fazer muita coisa nos primeiros quatro anos porque muitos dos assessores basicamente o tentaram minimizar o estrago que ele tava fazendo em várias outras frentes né assim tinha até um assessor que se orgulhou de ter botado assim um papel pro Trump assinar um acordo de livre comércio com a com a do Sul fez o Trump assinar sem o presidente entender o que tava acontecendo ou seja houve claramente esse tipo de coisa e se o Trump voltar a ser presidente ele sabe ele vai levar assessores que não provavelmente não vão fazer isso ou muito menos então tem essa questão mesmo sendo uma redução significativa pode ter um impacto decisivo nesse conflito agora a outra questão que eu acho importante também lembrar é se houver uma fragmentação interna na Rússia ou o Putin de fato começa a lutar pela sobrevivência o que aconteceu sempre na história russa que todos os países em volta também passam por mudanças porque muitos desses países na Ásia Central Bielorrússia tem governos sustentados pela Rússia então quem pode se beneficiar disso por exemplo é a China pegando aos poucos aumentando sua influência no Cazaquistão no Uzbequistão etc essa era uma questão que eu ia trazer aqui a China a China está esperando ela não se envolve muito o que vocês acham que a China está planejando em relação a esse conflito a China não pode deixar o Putin perder não pode porque é o maior parceiro é o maior parceiro da China hoje como eu falei Putin sem visita Pequim e dia 4 de fevereiro de 2022 lançam esse grande documento de uma suposta nova ordem internacional Amizade Sem Limites e aí o maior parceiro perde não dá a China tomou um susto muito grande assim como os russos assim como todo mundo a exclusão financeira que o Ocidente fez da Rússia então financeira no SWIFT ninguém imaginava isso que ia acontecer não não eu lembro de um debate com nunca foi feito isso não foi feito com países menores ah tá para quem não acompanha o SWIFT é como se fosse uma rede de WhatsApp entre bancos para poder uma rede global de bancos para viabilizar transações hoje em dia não é rede de WhatsApp é rede de Pix rede de Pix exato é que engraçado que qualquer pessoa aliás que chega aqui no Brasil dos Estados Unidos da Europa os caras olham isso e falam gente do céu eu nunca vi isso é muito legal não tem não existe é muito legal o Brasil nesse sentido tá assim é muito fácil né nossa lembra como era antes é enfim então assim no início eu lembro que a partir de dezembro de 21 criou-se um consenso entre analistas e pesquisadores de que a Rússia ia invadir de fato com o governo russo negando etc mas assim foi aí aliás que o Biden adotou uma postura eu acho que dessa forma inédita de divulgar tudo toda a inteligência americana que tem uma fortíssima penetração no sistema interno russo isso aliás é uma coisa isso tem a ver com as guerras mas também tem a ver com a sofisticação os grandes investimentos que foram feitos na área de defesa nos Estados Unidos ao longo dos últimos anos as tropas russas até hoje não passaram por uma sofisticação tecnológica ou de estratégia inicialmente cometeram vários erros básicos assim isso tem uma série de tem muita corrupção nas forças armadas russas enfim tem vários problemas então o o o governo americano conseguiu convencer a comunidade internacional dizer olha a gente sabe que o presidente está pensando o que ele vai fazer porque de fato anunciaram com meses de antecedência que a Rússia ia invadir a Ucrânia e aconteceu exatamente dessa forma e a Rússia sempre negando e sempre negando isso obviamente também criou uma certa vantagem agora para inclusive a Ucrânia que pode dizer gente vocês querem que a gente negocie com a Rússia a Rússia garantiu até o último momento que não ia ter guerra e agora vocês querem que a gente assina um acordo de paz eu até entendo os ucranianos nesse quesito os russos já assinaram nos anos 90 um tratado o tratado de Bucarest de Bucarest dizendo assim a gente vai respeitar a soberania ucraniana invadiram mesmo assim então assim alguém dizendo cara vamos sentar vamos conversar eu também acho que preciso logo iniciar algum ter algum grupo alguma conversa mas se eu estou do lado ucraniano então fica obviamente fica difícil assim de de confiar isso é o grande problema porque se você assina um acordo esse acordo vale um pedaço de papel e só vem para a mesa de negociação quando você acha que você está em uma posição melhor para negociar com a mão mais forte ou você sabe que você está com a mão mais fraca e antes que você perca mais vamos negociar nesse momento os dois lados acham que conseguem sobreviver o que está na verdade o lado russo é segurar o que já invadi e deixar desgastar quem sabe o Trump volta ao poder quem sabe na Europa comece a mudar os governos e aí caia o apoio então passa mais um inverno e eu consigo garantir isso e os ucranianos estão ainda com a certeza que eles podem retomar esse território principalmente depois que eles conseguiram retomar no fim do ano passado então nesse momento não tem chance de um acordo de paz mas não dá para falar quem está ganhando você parece lógico que você acha que a Ucrânia vai provavelmente conseguir avançar um pouco eu acho que vai conseguir parece que aquela região que foi alagada quando os russos explodiram a represa e aí alagou tudo minha leitura é que os russos literalmente explodiram essa represa porque eles teriam achado não sei se seria ou não a principal rota de invasão que a Ucrânia vem preparando nessa grande ofensiva seria por ali e aí eles criaram uma situação que tornou quase que muito quase impossível essa invasão porque você alguns meses até até secar porque você alagou uma região o rio que tinha 300 metros de largura você teve um alagamento de quilômetros então imagina como esse solo ficou encharcado e um solo que é muito rico ótimo para a agricultura só que para um tanque pesado passar ou para você mesmo caminhar como soldado ainda mais depois de um alagamento fica praticamente impossível algumas notícias já na semana passada deram de que tropas ucranianas teriam já atravessado em alguns pontos e aí é justamente ali da região de Kerson que chegaria mais rápido a Mar de Azov e cortar toda aquele aquela aquela área que a Rússia ocupou então será que a gente tem um mapa que ele procura lá para colocar a Crimeia assim eu ainda da Crimeia que ele ocupou na Ucrânia e que é toda essa região aí que eles conseguiriam cortar se eles conseguirem cortar isso principalmente conseguir continuar defendendo a Crimeia vai ficar difícil para a Rússia é para mim a estratégia que eles que eles estão que vão conseguir receberam equipamento militar receberam treinamento começaram a receber por exemplo né mísseis de cruzeiro britânicos é é de um alcance maior é bem bem aí essa região da Crimeia aqui Rússia isso está vendo ali Militopol Zaporizinha e ali Donetsk então e Kersom à esquerda ali Kersom mais à esquerda então Kersom os ucranianos já conseguiram recuperar no fim do ano passado é isso na verdade é um mapa da primeira fase da Rússia a Ucrânia ainda não está tão próxima ao Mariupol esse mapa na verdade logo depois da tomada russa de Mariupol mas a partir do momento que você está dizendo se os ucranianos chegarem no mar de Azov que é à direita da Crimeia a situação da Rússia fica muito complicada deve ser essa estratégia então deve ser e aí você tem essa população que ainda está motivada que está perdendo gente para caramba está morrendo o ucraniano para caramba gente os vídeos que estão saindo assim é literalmente a primeira guerra mundial uma guerra de trincheira que foi famosa todo mundo acho que já deve ter lido ouvido é uma guerra de trincheira um filme aliás muito bom recente agora chamado nada de novo no front que é muito você já assistiu é demais é muito sim então mas está praticamente isso com um equipamento mais moderno então apesar disso tudo os ucranianos ainda estão dispostos porque foi aquilo que um representante do governo ucraniano agora não estou lembrando qual acho que não foi o ministro das relações exteriores falou para o Celso Amorim que é o assessor especial do presidente Lula quando ele visitou a La Kiev se invadissem a Amazônia vocês negociariam é simples então então para entender como o povo está sentindo é aquilo que o ucraniano está sentindo nosso território foi você quer que agora eu pare para negociar e esse cara que não respeitou nenhum acordo que me atacou e invadiu ele fica com o território é eu concordo eu acho que inclusive a forma como o governo brasileiro conduziu essa questão produziu um desgaste muito grande ao meu ver teve um custo diplomático enorme mas ele foi obrigado a se posicionar assim ou foi de graça então isso para mim foi a primeira questão hoje eu acho que nenhum país consegue mediar em parte porque os dois países não querem atualmente nisso até o Lula está sério ele dizia olha os dois países não querem negociar para o Putin é politicamente inviável você se retirar inclusive porque se der muito errado a Rússia o Putin pode entrar na história como um presidente que depois de anexar a Ucrânia teve que entregá-la novamente então isso obviamente para ele é péssimo não dá para o governo ucraniano e para a população ucraniana isso não é eu acho que aqui não aparece tanto assim porque tem essa narrativa porque os ucranianos não aceitaram a ocupação russa para acabar logo com a guerra a Rússia vem bombardeando alvos civis vem conduzindo também de forma sistemática abusos da população civil de uma forma que a aceitação da presença russa em território ucraniano para a população é inviável porque existe uma narrativa explícita de não só ocupar mas de acabar com a Ucrânia ou seja e há uma história durante todo o século XIX na Rússia de combater o idioma ucraniano em território ucraniano de promover a cultura russa ou seja de fazer de promover uma mudança cultural e não há dúvida na Ucrânia de que isso seria a política então por isso acho essa insistência do presidente Lula de querer negociar eu acho que acaba sendo um pouco sem não há não há é pouco plausível hoje que a Ucrânia ou a Rússia dissesse tá bom vamos realmente sentar conversar porque do ponto de vista ucraniano o cessar fogo não faz o menor sentido porque o que que acontece vamos supor que amanhã começou a cessar fogo os russos vão se consolidar nesse território e vão ter tempo pra renovar suas tropas fazer mais trincheira etc o tema vai sair do noticiário ocidental e que isso é fundamental os ucranianos precisam isso tem sido assim realmente eles tem uma operação midiática obviamente sem aquilo não teria dado certo não eu falo com amigos na Alemanha os caras acompanham a guerra todos os dias é claro que é perto e realmente assim os colegas da Polônia nos baldes eles tem medo da Rússia eles querem assim ontem a Alemanha anunciou que vai mandar quatro mil tropas de forma permanente pra Lituânia e o governo da Lituânia pediu isso não é uma a Alemanha tá mandando isso não eles assim festejar porque se sentem ameaçados então se tem um cessar-fogo o negócio pode sair da mídia e aí a pressão política pra continuação do envio de armamentos cai e a Ucrânia fica mais vulnerável que é um país em colapso total ou seja a economia ucraniana sofreu muito mais do que a economia russa por enquanto ou seja tá em colapso completo a Rússia perdeu muitas pessoas mas a Ucrânia perdeu muito mais e muitas pessoas fugiram eu na minha última viagem agora alguns meses pra Europa eu saí pra jantar na Alemanha num restaurante meu badalado assim em frente agora faz três meses e tinha em frente assim um monte de carro ucraniano e um monte de carro russo das elites nossa entendeu então assim a Ucrânia também perdeu muita gente boa que tá lá na Alemanha que tá nos Estados Unidos etc porque se você teve antecipou o que eu ia acontecer você mandou seus filhos saindo do país hoje o homem não pode mais sair não pode sair então assim a Ucrânia tá numa situação terrível também e que precisa manter esse assunto na mídia por isso tanta ênfase o Lula falou ah o Zelensky tá o tempo todo na TV é porque é a forma da Ucrânia conseguir garantir o envio contínuo de armamentos então assim como não tem chance de negociar isso atualmente o Lula falou tanto desse tema que acabou causando uma fricção com países ocidentais que quando o Olaf Scholz primeiro-ministro da Alemanha e várias outras lideranças europeias vieram ao Brasil o Lula foi à Europa metade do tempo falavam da Ucrânia e eu tô dizendo assim eu acho a postura de neutralidade brasileira tá certíssima o Brasil não tem o que se envolver nisso agora se eu sempre começo a enfatizar isso e falar umas coisas assim os dois são culpados é ou assim porque a Ucrânia não vai entregar a Crimea os dois são culpados meu Deus então assim eu não acho que isso produziu ganhos concretos por exemplo a Turquia a Turquia de fato fez um jogo sofisticado de neutralidade exatamente agora assim são extremamente complicadas lá mas assim mantendo laços o Erdogan e o Putin mantém uma relação com a Ucrânia também só que quando os Estados Unidos e os europeus falam com o governo turco eles não insistem tanto porque enfim a Turquia tem lá a sua posição que de fato é fundamental nesse conflito e o Brasil meio que insistindo pra estar à mesa numa situação que hoje não tem solução então eu acho que perdeu-se um pouco Israel Israel saiu dessa ideia também de negociação de ajudar eu acho que por enquanto Israel quer uma posição neutra não quer se envolver primeiro também pra não abrir espaço pra uma tentativa de intromissão maior na questão palestina segundo uma relação muito boa com Rússia e uma relação muito boa com a Ucrânia tem relação boa com os dois lados eles não têm esse envolvimento direto é né explícito então por que se envolver nisso então Israel ficou vários governos se mantiveram nessa posição não votaram contra a invasão na da Ucrânia pela Rússia na Assembleia Geral condenaram essa invasão mas não aplicaram sanções e o que que o governo americano e europeu fizeram nada porque não dá pra exigir que todo mundo nesse momento não tematizar eu acho que teria sido possibilitado focar mais nas questões mais relevantes pro Brasil negociar mais apoio pra proteção da Amazônia avançar na ratificação do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia quando o Lula foi pro G7 no Japão eu acho que foi uma grande chance despediçada assim porque ele poderia ter dito gente vocês estão falando tanto a guerra na Ucrânia a minha guerra aqui é contra a pobreza contra a destruição ambiental então assim vocês estão gastando milhões aí nessa guerra a gente precisa de apoio também isso teria colocado ele numa situação que ninguém ia criar o Brasil vai ficar de que lado não importa eu estou aqui com um tema de relevância global querendo ou não até mais importante do que a guerra na Ucrânia a guerra contra o aquecimento global etc então eu acho que aí houve não sei se foi um eu acho que eu considero assim uma situação não ideal e eu espero na verdade que nos próximos meses o Brasil enfatize um pouco menos essa questão porque a chance de ganhar algo com isso não é muito grande se depois houver um grupo de países mediando etc o Brasil vai fazer parte mas não tem o perigo do Brasil pender para a Rússia olha se você apreciou muito pelo embaixador Celso Amorim sim eu diria assim a percepção ocidental mas assim também o Brasil precisa pensar nos seus interesses eu acho que a princípio o objetivo brasileiro é manter laços produtivos do ponto de vista econômico com a Rússia com a China com o Ocidente com a América Latina com a Coréia com todo mundo claramente hoje a postura brasileira gera mais fricção com o Ocidente do que com a Rússia tanto que o chanceler russo foi recebido aqui como um grande amigo o Lavrov tem uma coisa só que acho que em diplomacia todos os gestos são importantes Lavrov é assim é o braço direito do Putin em política internacional tá desde o começo como ministro das relações exteriores do Putin é alguém que não fala uma palavra sem ter pensado muito antes e de forma a passar uma mensagem ele ter tirado uma foto publicado que ele tava no avião e chegou de roupa esportiva em Brasília é pra passar que mensagem eu tô chegando tô à vontade entre amigos em todas as viagens ele sempre desembarcou de terno e gravata entendi mas pra passar uma mensagem ou seja eles também já esse é um ponto eles começaram a usar isso a favor deles pra quê? a Rússia não tá isolada tá vendo? o Brasil tá com a gente ele disse passa essa imagem nós pensamos de forma igual sobre esse conflito disse estando aqui agora eu acho importante destacar assim eu acho que o Brasil não deve se afastar da Rússia porque é um fornecedor fundamental de fertilizantes dava pra mudar dá mas assim se o Brasil tivesse comentado essa questão com menos frequência eu acho que ninguém ia se impressionar o Brasil o Brasil ficará e tem muitos outros desafios que o país enfrenta então isso acho que foi um pouco talvez um ativismo excessivo talvez porque talvez lá na frente vai haver alguma mediação mas por enquanto eu acho que o Oliver tem essa visão condensidente eu vejo de uma forma muito pior eu vejo tanto o Amorim quanto o Lula em termos de mundo até mesmo de política interna estão com uma cabeça de mundo da década de 2000 com aquela visão de mundo ainda e o mundo mudou muito o Brasil mudou muito de 2000 pra cá então como que era esse mundo de 2000 2000 a gente tava realmente começando a caminhar pra um mundo multipolar começando a querer desenhar o que veio a ser o BRICS depois que você tinha outros países e até mesmo a Europa tentando se desvencilhar dos Estados Unidos hoje aí é um ponto que eu discordo do Oliver nós temos um mundo bipolar hoje em dia China e Estados Unidos Rússia virou parceiro júnior da China China hoje quem dá as cartas pra Rússia é a China e a Europa por ter aceitado essa guerra agora e estar dependente do gás americano e do Oriente Médio aceitou essa narrativa americana de democracias contra autocracias tem pressionado outros países a tomarem posturas reforçaram a OTAN que estava moribunda uma das poucas coisas que o Trump falou correto na vida foi dizer a OTAN está acabando por quê? porque vocês não estão gastando nem 2% do PIB do seu orçamento na área de defesa no início dos anos agora 2010 80% do orçamento da OTAN quem colocava os Estados Unidos 80% então quem realmente estava bancando os americanos agora começando inclusive pela própria Alemanha o Olaf Scholz anunciou um pacote de 100 bilhões de euros para modernizar as forças armadas alemãs quando é que você imagina isso na Europa na Alemanha é importante lembrar uma sociedade que em função da sua história tem uma algeriza profunda a qualquer gasto militar que não gosta desse elemento militar na sociedade e quando na escola por exemplo o cara mais burro que estava lá no fim da sala provavelmente o único emprego que eu conseguia era o exército porque ninguém queria era um negócio mal visto em função dessa história de ter passado por um período de militarização da sociedade então isso é realmente uma mudança grande eu concordo eu só acho e assim eu concordo que a situação para o Brasil hoje é muito mais difícil do que 20 anos atrás quando o Lula foi presidente eu trabalhei por um tempo como tradutor no Fórum Econômico Mundial e meio que faz tudo lá é uma grande uma conferência grande de lideranças do mundo empresarial político que se encontram uma vez por ano na Suíça na cidade de Davos para discutir as grandes tendências globais e eu ia lá na época que o Brasil estava crescendo a 5% a 8% etc era a bola da vez e havia um mundo em que o Brasil tinha como fortalecer os seus laços com a China com a Europa com a Rússia com com todos os atores dos Estados Unidos sem sem que isso criasse uma fricção séria houve em 2010 quando o Brasil se tentou negociar um acordo nuclear com o Irã alguma tensão com os Estados Unidos mas era um mundo em que todo mundo queria ser amigo do Brasil e o Brasil podia de certa forma se aproximar de todo mundo e não tinha que fazer escolhas difíceis do ponto de vista geopolítico agora com a tensão forte entre um bloco Moscou liderado por Pequim que inclui a Rússia de um lado e um bloco ocidental há muito mais pressão isso se manifestou muito na questão do 5G da rede 5G quando o Brasil tinha que tomar uma decisão se vai ou não vai utilizar a empresa chinesa de Huawei na construção da sua rede 5G acabou apresentando um compromisso de que a rede governamental em Brasília para funcionário público ia ser construída sem insumos da 5G e o resto do país ia utilizar uma rede 5G com o Huawei para poder manter laços e para poder continuar tendo acesso à inteligência americana nessa parceria que existe hoje entre o governo brasileiro e o governo americano e agora claramente a postura brasileira em relação a Rússia tem um custo na relação com os Estados Unidos e nisso eu concordo eu acho que talvez por exemplo a postura brasileira no BRICS agora é um pouco menos cômoda porque em agosto vai ter a cúpula do BRICS o Tribunal Penal Internacional quer prender o Putin em função de violações acima de tudo eu acho que e também de ter sequestrado crianças eu acho que ucranianas que foram levadas para a Rússia as regiões que eles ocuparam pegaram crianças ucranianas e levaram para a Rússia então o Tribunal tomou essa decisão e o Brasil e a África do Sul firmaram o Estatuto de Roma ou seja fazem parte do Tribunal os Estados Unidos não assinou mas o Brasil e a África do Sul sim agora vai acontecer a cúpula dos líderes do grupo BRICS em agosto na África do Sul a legislação sul-africana prevê que o Putin precisa ser preso o momento que eles descem do avião e os sul-africanos e aí o debate da África do Sul você fez a pergunta certíssima e aí os colegas eu toda semana venho conversando e aí gente o que vamos fazer o governo sul-africano está numa situação um pouco parecida com a do Brasil por quê? porque a China é um parceiro econômico fundamental fundamental os Estados Unidos também os Estados Unidos não tem muito o que dizer porque os Estados Unidos nem assinou esse negócio mesmo assim a expectativa é cara se vocês assinaram você tem que cumprir você tem que cumprir porque senão você está violando a sua própria lei então agora tem gente que diz a gente precisa mudar a legislação mudar a legislação para dizer se a gente traz o cara numa tentativa de negociar um acordo de paz o presidente sul-africano acaba de passar esteve lá então ele meio que pode dizer não eu estou encontrando com o Putin para negociar um acordo de paz para meio que buscar uma saída outros estão dizendo cara não dá vamos fazer online via zoom aí não tem como prender outros estão dizendo vamos fazer na China até teve uma proposta de fazer em Moçambique que não assinou então isso é um grande problema dos caras só que o Brasil também participando dessa cúpula apertando a mão do Vladimir Putin é uma questão hoje um pouco mais complexa então essa nova esse novo essa nova situação global ela se ela impacta ela contamina que problema tem que tomar muito que o Brasil está fazendo inclusive o grupo BRICS talvez talvez a solução para isso tenha surgido agora Putin vai ter coragem de sair de Moscou depois disso então isso é interessante porque em vários momentos líderes russos foram depostos estando fora da capital exato aproveita que ele está fora é cem anos atrás o último que saiu o Nicolás II na verdade foi também o chefe das forças armadas na primeira guerra mundial e aí quis voltar eu acho que foi para o Natal alguma festa familiar para São Petersburgo e no trem eles as tropas revolucionárias bloquearam a linha de trem e ele teve que renunciar dentro do trem antes de chegar na capital eu não acho que estamos nessa situação porque naquela época se tinha revolucionários na rua etc eu ainda acho que os sul-africanos vão recebê-lo e não prendê-lo você acha que ele vai? esse eu não sei acho que se ele vai não for preso se ele vai ele não vai ser preso eu acho muito não, não eu estou pensando vai ser negociado e ele se voltar vai ser um triunfo diplomático porque ele vai poder dizer vejam gente a África do Sul mesmo tendo assinado o Instituto de Roma não me prendeu então isso é uma farsa ocidental é sabe direitos humanos lembra aquilo que eu falei é isso é uma imposição essa não é que eles eles rejeitem direitos humanos eles literalmente dizem direitos humanos tem que ser defendidos mas cada cultura tem o seu princípio ou seja eles querem relativizar isso entendi então ele é a farsa dessa visão que vocês querem impor é uma um imperialismo cultural eu não sei viu Oliver eu nem consegui imaginar com essa situação o Putin ele sai sair de Moscou esse é o ponto eu não sei aproveitar disso para tomar o poder eu acho que vai decidir de última hora eu acho que agora a situação está muito tensa ninguém sabe o que vai acontecer fato é o grupo BRICS eu escrevi recentemente sobre as divisões no grupo BRICS que são muitas inclusive entre a Índia e a China que tem são 3 mil quilômetros de fronteira que os dois não não reconhecem e que foi em 21 em 20 em 20 os soldados lutaram mão a mão com enxada com que tudo que estava ali morreram uns 30 soldados indianos e uns 10 chineses mano a mano caramba é para não escalar ou seja tem uma situação lá muitos problemas agora tem essa questão da Ucrânia mesmo assim e quando eu publiquei esse artigo muita gente dizendo ah então você não gosta mais de BRICS eu passei 10 anos sobre BRICS eu continuo achando que o grupo faz sentido para o Brasil porque mesmo havendo essa discordância é uma plataforma agora realmente estamos em uma situação um pouco difícil eu acho que o Brasil tem tido um papel de moderação no grupo eu inclusive participei de muitos encontros ao longo dos últimos anos e o esboço da declaração final russa sempre dizia assim nós somos um bloco anti-ocidental a gente condena os Estados Unidos e aí o lado brasileiro sempre dizia peraí não é bem assim e as declarações finais eles são documentos grandes muito muito vagos assim por quê? porque esses países tem visões divergentes e a declaração final todo mundo tem que assinar embaixo mas eu continuo achando que é uma plataforma de diálogo agora tem uma briga sobre a expansão a China quer convidar outros países a Índia não quer o Brasil também não quer muito porque se tornaria um grupo menos exclusivo ou seja se você deixa todo mundo entrar perdendo um pouco sua exclusividade etc a Rússia agora também quer chamar mais gente para meio que construir um bloco anti-ocidental mas eu continuo achando que faz sentido lá inclusive para falar pelo menos sobre as divergências mas nisso eu só queria dizer eu eu tendo a concordar que a abordagem da política cristã brasileira parte de um de uma visão de mundo ligeiramente defasado é o mundo mais difícil hoje o Brasil precisa constantemente equilibrar se equilibrar entre esses blocos todos que continuam sendo fundamentais e a minha grande esperança a minha principal preocupação é que a gente vai ver em função dessa guerra na Ucrânia um afastamento permanente eu acho que não vamos ter a queda do Putin aí acende o naval nenhum líder democrático que quer se aproximar isso não vai acontecer eu acho que ao longo dos próximos anos e talvez décadas vai haver essa divisão e que podem surgir duas esferas tecnológicas mutuamente exclusivas com seus aplicativos a Índia por exemplo bloqueou o TikTok vai bloquear muitos aplicativos eu acho que é uma questão de tempo até os Estados Unidos ou obriga o ByteDance para vender o TikTok ou bloquear o TikTok nenhum grande aplicativo americano funciona na China e aí o Brasil vai ter que escolher isso seria muito chato e eu acho que o objetivo tem que ser de atrasar essa decisão até sei lá até porque não interessa não interessa não interessa porque o Brasil nunca foi importante para as grandes questões globais infelizmente essa é a realidade até às vezes felizmente fica embaixo do ar ótimo até mas a gente sempre recebeu aqui as consequências disso só que pela primeira vez na história do Brasil nós somos importantes em questões centrais para o mundo isso antes mais nada aquecimento global vive a Amazônia central segundo alimento o Brasil é o segundo maior exportador individual de alimentos só perde para os Estados Unidos portanto e uma das razões porque o governo americano e europeu também não tem batido tão forte você vai ter que tomar uma posição porque sabe da importância do Brasil para alimentar o mundo então Brasil é importante nisso terceiro energia renovável o Brasil é importante é um é um é um marco o brasileiro não dá um valor como a gente até falou agora há pouco de outro né PIX tudo mas eu lembro que um pouco depois que eu voltei lá dos Estados Unidos estava aqui se eu não me engano eu já estava aqui em São Paulo então acho que era mais ou menos 2004 um grupo de americanos pesquisadores lá de um think tank o Fund for Peace vieram para cá uma delas eu tinha conhecido lá no no mestrado encontrei com eles aqui eles foram primeiro no Rio de Janeiro depois vieram aqui para São Paulo quando eu saí com eles para jantar ela me falou cara que maravilha você sair do Rio de Janeiro vir para cá parar na estrada e poder escolher que combustível você quer pôr no carro se gasolina ou álcool quem me deram os Estados Unidos ter isso 2004 flex tá então tinha naquela época que eu já ando já tinha então e agora e agora é principalmente com hidrogênio verde então são três questões centrais para o mundo hoje que o Brasil tem papel central decisivo é um ator relevante para onde o Brasil for pode definir muitos muitos apoios não guerra e aí qual foi a opção do governo brasileiro focar nisso agora começou bem indo lá na cúpula na copa do Egito falando tudo agora estamos de volta e depois derrapou saiu na curva que saiu lá ladeira abaixo que inclusive agora na visita a França estou tentando lembrar o jornal de esquerda francês liberação que sempre jornal de esquerda que sempre falou super bem do Lula soltou uma matéria pesadíssima dizendo que o Brasil não é confiável caramba é então eu compartilhei isso compartilhei essa notícia no Twitter e alguns até me atacaram eu quero dizer assim quando a gente tem um debate assim é sempre importante compartilhar essa notícia porque é uma notícia relevante não quer dizer que eu esteja de acordo mas é importante como o Gunther disse um jornal um longo histórico de apoiar o Lula que meio que fez uma campanha bastante aberta no ano passado agora diz isso e é importante a gente saber a gente poder discordar eu acho que o conceito eles chamaram o Lula de falso amigo eu não acho uma descrição muito útil assim no debate mas é algo que a gente precisa saber porque da mesma forma se amanhã o jornal sei lá qual diz o Lula é o maior presidente do Brasil da história eu vou compartilhar porque é um dado relevante para o nosso debate é é que como as redes estão virando muito militantes você posta algo dizendo alguém falando mal do presidente todo mundo acha que você meio que concorda com isso mas é preciso para informar também mostrar de que forma a postura do Brasil está sendo recebida pela esquerda francesa que tem um histórico de apoiar a esquerda brasileira e eu acho que existe aí um pouco uma talvez uma falta de compreensão de que forma a população europeia pensa sobre a guerra na Ucrânia que os europeus viveram por pelo menos duas décadas e meia numa situação de sobretudo os alemães mas os franceses um pouco também em que não existia mais geopolítica o fim da história a Europa nunca se preocupou desde o final da guerra fria com sua própria segurança os alemães sobretudo viveram nesse mundo de maravilhas de ter acesso ao gás barato da Rússia proteção militar dos Estados Unidos então tudo e contra que e contra que não tinha e todos os investimentos públicos da Alemanha eram de alto retorno social quer dizer não tinha que pagar tanque mas podia investir em faculdade pesquisa escola estrada então o mundo estava legal e agora de repente a Rússia então isso produziu um choque nas pessoas realmente um choque assim de uma forma assim que você passa pelas cidades da Alemanha da França e muitas janelas tem bandeira da Ucrânia as pessoas estão muito assustadas o Trump pode ganhar a eleição então eles estão assim e aí vem o Lula e fala a Ucrânia também é responsável etc eu não estou dizendo aqui que algumas dessas análises até podem ter mérito mas a política não é um centro acadêmico ao ponto de você sempre fazer uma análise esse é o nosso papel a gente pode falar o que a gente quiser a gente não representa a gente não tem interesses estratégicos como um líder de uma nação então esses comentários pegaram muito mal pegaram muito mal e isso e havia uma expectativa quase e não assim uma grande expectativa de que o Lula ia fazer todas as maravilhas porque o Bolsonaro realmente teve uma reputação ainda pior na Europa então para os europeus o Lula foi assim um alívio não é um alívio é assim uma visão completamente romantizada e eu cheguei o cara a falar essas coisas gera isso mas não era isso foi isso que eu apoiei pode dizer não mas não importa o que os europeus pedem é um parceiro econômico importante também então é preciso levar em considero o que o Brasil ganha ao priorizar essa discussão sobre a Ucrânia e aí nisso eu acho que a gente concorda que eu acho que teria sido melhor deixar isso como um tema secundário e focar mais nas questões econômicas só queria assim até pegar um pouco o que a gente está falando aqui para entender o que deu de errado também na Rússia a gente está aqui discutindo política externa do governo e nós dois sabemos que vão voltar para casa amanhã não vai ter polícia nem nada na Rússia isso não existe há muito tempo as tomadas de decisões num país autocrático não democrático não tem esse tipo de debate de ideias de que de repente tanta gente falando olha o governo está fazendo besteira que chega um ponto que o próprio governo tem que começar a fazer o que mudar de postura que parece que está tentando um pouco agora num país autocrático isso não existe e aí enfia os pés pelas mãos muita gente vinha falando que está vendo o modelo chinês russo autocrático é melhor porque não se perde tempo discutindo com o que não é importante vai lá e faz o problema é que ok vai lá e faz só que o que fez é o correto era a melhor opção então nesse ponto e aí eu sempre sempre em aula sempre não me peça para falar qual a minha postura política a única coisa que eu vou sempre defender até o meu último fio de cabelo democracia porque porque eu posso falar mal do governo e continuar com as minhas unhas nos dedos e contribuir para você ter essa discussão num país autocrático não tem e deu no que deu ninguém teve coragem de virar como você falou Putin isso vai dar ruim não é uma boa ideia pelo menos pode dar ruim ninguém sabia sim mas olha eu estou achando que vai dar ruim se fizer isso ninguém faz isso então deu no que deu volta para aquele ponto que a gente estava no começo deu no que deu eu concordo com isso só que assim isso não é uma garantia que em países democráticos sempre que países democráticos sempre tomem as decisões corretas os Estados Unidos por exemplo a decisão de invadir o Iraque a guerra no Brasil foi democráticamente terríveis assim decisões terríveis mas de certa forma a probabilidade de cometer assim tem a reação faz eles mudarem no concurso também pode demorar etc pode ter alguém que como no caso do Vietnã que solta documentos etc que afetam a opinião pública então os sistemas democráticos também cometem erros mas nesse caso realmente teve poucos como se diz freios e contrapesos e isso eu acho que é até interessante porque existe atualmente um certo cansaço com os debates as pessoas querem ver resultados rapidamente as pessoas elegem outsiders antipolíticos justamente porque esses antipolíticos dão a ilusão de que eles chegam ao poder e vão poder tomar as decisões inclusive há certo apoio para por exemplo limitar em vários países para alinhar o judiciário as decisões do presidente para justamente facilitar e acelerar o processo decisório e eu acho que o caso da Rússia mostra que as chances com um parlamento forte um judiciário forte de pelo menos obrigar o presidente a explicar melhor quais são os seus objetivos que nunca teve tão claro assim no ano passado falou que era desnazificar a Ucrânia há neonazistas na Ucrânia assim como tem na Rússia tem na Rússia tem em Santa Catarina infelizmente eu acompanho de perto o partido da extrema direita na Alemanha está em ascensão e ganhou em vários estados no leste do país que na verdade não tem a ver são pessoas que antigamente votavam para o antigo partido socialista e que utilizam acima de tudo o partido da extrema direita em parte como protestar contra a elite porque não é nazista olha uma parte desse partido tem relativizado locais etc então tem essa questão mas assim se limita neste momento a parte do leste do país em parte porque não houve um processo de trabalhar esse passado porque depois do final da segunda guerra mundial a Alemanha ocidental assumiu a responsabilidade pelo que aconteceu foi inclusive obrigado pela ocupação americana inglesa e francesa de passar por um processo de trabalhar o passado de forma muito dolorosa mas necessária ao ponto de que hoje a vasta maioria da população diz nunca mais vamos fazer esse tipo de coisa e que inclusive levou os alemães a elegerem pessoas que são péssimos oradores que não tem carisma nenhum porque dizem não queremos uma pessoa dessas olha o Helmut Kohl Angela Merkel o cara o Olaf Scholz pelo amor de Deus na parte oriental isso não aconteceu porque o governo socialista alinhado a Moscou contou a história de que todos os nazistas ficaram na Alemanha ocidental então a gente não teve a ver com isso então não houve esse processo de dizer não relativo a laulcao não dá mas em parte também isso tem a ver com o fato de que até hoje as pessoas do oriente da Alemanha se sentem um pouco como cidadãos disso na classe estão insatisfeitos com o sistema democrático havia muita expectativa as coisas não mudaram com a mesma rapidez inclusive são pessoas que votam hoje na extrema direita que possuem uma visão muito mais positiva do Vladimir Putin tanto que tanto aqui no Brasil quanto mas na Europa também é a extrema esquerda e a extrema direita que tem alguma simpatia com o governo russo a esquerda nada mais pelo fato de ser anti-americano de ser um país que compartilha esse ceticismo em relação ao OTAN mas a direita em parte gosta que é muito interessante porque tem esse discurso ultra conservador anti-LGBT resgatamos o ocidente verdadeiro sem homossexualidade onde um homem é um homem uma mulher é uma mulher isso obviamente produz algum apoio inclusive nos Estados Unidos onde vários comentaristas de direita trumpistas tem se posicionado mais a favor da Rússia então assim eu ainda acho que essa insatisfação com a democracia que leva as pessoas a elegerem pessoas da extrema direita esquerda isso faz com que as pessoas olham para alguém como Putin e dizem esse cara toma decisão o país vai fazer pronto a gente não tem que se preocupar com nada e aí eu concordo eu acho que esse erro estratégico do Putin fragiliza um pouco essa narrativa simplista de que seria tudo mais fácil se a gente concentrasse todo o poder em uma pessoa porque você elimina esses mecanismos que às vezes pelo menos ajudam ou dificultam um presidente fazer uma besteira como essa entendi o Paquito e aí como que o pessoal o que o pessoal está querendo saber tem uma pergunta aqui do Cris Catupiry ele está perguntando se você não esqueceu de nada esqueci esqueci safado você também não me avisou não dei presente para os meus convidados falei estou aqui faz tempo me perguntando falando eu vi que eles ficaram quietinhos cadê meu presente essa é do Gunter aqui e essa é do Oliver maravilha presente da Insight desculpa Cris que cuida do nosso comercial dando bronca espero que tenham acertado o tamanho se não acertar é só falar com a gente a gente manda o tamanho certo certíssimo obrigado mas além dessa pergunta essa chamada de atenção do Cris tem alguma pergunta? vamos lá xixizinho então manda bala agora o Edson Veda ele perguntou aqui acho que vocês até já passaram mais ou menos por esse assunto mas ele perguntou se isso que está acontecendo lá entre o Putin e o grupo Wagner pode ser considerado uma guerra civil ou não? não não guerra civil é aquilo que está acontecendo no Sudão agora quando você tem duas partes que estão tentando tomar o poder e estão se matando por isso inclusive com uma uma atuação de parte da população que na Rússia não parece então houve no máximo acho que a gente poderia dizer uma tentativa de golpe de Estado sim no máximo e mesmo assim como a gente está falando aqui possivelmente uma tentativa de derrubada do ministro da defesa mas nada mais do que isso ainda bem que não foi para uma guerra civil ainda bem eu até acho que o risco de uma guerra civil não é tão grande assim eu acho que tem uma certa apatia muitos cidadãos não querem se meter na política eu acho pouco provável da gente ter um cenário assim por enquanto por enquanto eu também acho muito pequeno e o Carlos Souza ele perguntou o que poderia acontecer se o lugar da Ucrânia fosse o Brasil se algum país invadisse o Brasil o que poderia acontecer aqui primeiro quem primeiro quem tá pra nossa sorte aqui nenhum nenhum país vizinho talvez com exceção da Colômbia tem forças armadas com capacidade pra realmente uma guerra prolongada a Colômbia tem essa capacidade acho que ainda manteve porque vem numa luta contra as Farc grupo revolucionário guerrilheiro tal de décadas então as forças armadas colombianas estão relativamente modernizadas digo isso porque infelizmente as nossas forças armadas não estão prontas pra uma guerra moderna como de hoje então a nossa sorte nesse ponto é sorte por não sofrermos esse risco de guerra e azar porque não temos a necessidade de fazer uma discussão efetiva do que precisa ser mudado pra termos forças armadas modernas então a gente não corre esse risco não eu acho uma pergunta muito interessante e eu acho que aconteceu um momento que chamou muito a minha atenção quando você lembra acho que foi em 2017 ou 18 quando o Trump começou a meio que adotar um discurso mais radical mais agressivo contra o governo Maduro houve essa tentativa de derrubar o Maduro por meio de sanções que eles chamavam acho que de pressão máxima e aí alguns perguntaram você consideraria derrubá-lo por meios militares e o Trump nunca disse que quer mas também não disse que não quer e teve alguns radicais que chegaram a publicar o Ricardo Hausman que radicalizou ele inclusive foi meu professor nos Estados Unidos um venezuelano ex-ministro de economia que chegou a publicar artigos inclusive aqui na Folha de São Paulo dizendo que apoiando uma atuação militar americana para derrubar o Maduro e aí aconteceu uma coisa muito interessante até o Bolsonaro e todos os presidentes mesmo aqueles que odeiam o Maduro falaram cara isso não dá é inaceitável a gente nem retoricamente vai apoiar esse tipo de coisa então eu acho que qualquer ameaça a soberania de países latino-americanos até geraria uma espécie de união de todos os países da região porque isso cria obviamente um precedente ou seja e aí foram as forças armadas brasileiras eu acho que até pessoalmente o Bolsonaro poderia ter apoiado algumas pessoas dizem a gente ainda não tem acesso às conversas as gravações até dizem que o Bolsonaro disse ao Trump que aliás não foi em 2019 aliás foi em 2019 que o Bolsonaro disse que vou ver lá com meus ministros o que eu posso fazer e aí as forças armadas brasileiras foram assim unânimes essa conversa foi na visita do Bolsonaro a Mar del Lago lá na Flórida num jantar que na mesa o lado americano o governo americano literalmente então podemos a partir do Brasil invadir a Venezuela o que? eu não sei se o Trump de fato pensou isso eu acho que talvez houve uma tentativa de pelo menos ter o Brasil como um país que diz nós a gente vai apoiar mesmo retoricamente porque o que o Trump queria para a reeleição era dizer meu legado foi entre outros de ter derrubado Maduro para ganhar o estado da Flórida onde existe uma 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 diáspora venezuelana grande cubana que odeiam o Maduro etc então acho que tentaram meio que derrubar pelas sanções e pela retórica da ameaça militar de repente ativando uma rebelião interna talvez nas forças armadas venezuelanas não deu certo foi aliás essa coisa de reconhecer o Aydon uma besteira tremenda mas achei interessante isso em relação a essa pergunta a pergunta foi o que acontece se o Brasil um país latino-americano fosse invadido que eu acho que há um consenso entre as forças armadas latino-americanas de que é preciso reduzir ao máximo a presença de tropas extra-regionais na América do Sul para não criar nenhum precedente então nessa hora a gente até apoia o Maduro porque seria pior ter um precedente de ter tropas invadindo um país latino-americano então eu acho que até aí esse episódio encerrou da melhor maneira possível assim espero mas eu vi eles perguntando sobre a guerra civil na Rússia não tem perigo de ter uma guerra civil na Rússia não teria que ter um cenário muito mais muito mais muito mais complexo quando aconteceu a última guerra civil foi depois da 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 revolução bolchevique a revolução bolchevique que iniciou-se e aí teve as tropas vermelhas e as tropas brancas um grupo basicamente anti-bolchevique mas houve aí uma vamos dizer um sistema imperial feudal e aí de repente surge um governo bolchevique que quer obviamente uma mudança radical e a elite tem muito a perder os bolcheviques na verdade não tinham uma boa relação com os trabalhadores do campo então tinha realmente uma mudança proposta que era radical e uma resistência enorme a esse projeto bolchevique que levou a essa guerra sangrenta terrível inclusive com o envolvimento de outras potências então vamos torcer que isso nunca aconteça porque eu acho que um país com arma atômica isso aconteceu é mas outra coisa que sempre que você passa um grande país passa por fragilidade o que acontece outros países vão ou apoiar o seu lado ou pegar um pedaço aqui ou um pedaço ali então isso seria um pesadelo realmente basta uma arma atômica sumir uma é aí vem aí é o cenário mas eu não acho eu hoje não vejo a população tanto que eu eu perguntei alguns amigos que estão em Moscou e no sábado perguntando o que vocês estão fazendo o cara fala a gente está assistindo na TV mas assim meio que falando que pó é essa assim mas não assim dizendo ah eu vou pra rua ninguém foi pra rua ninguém ou seja nem teve gente descendo pra rua dizendo todo mundo voltou pra casa porque inclusive foram fechados os museus sábado fechou tudo então assim não não chega a não tem mobilização não tem aquela vontade vou morrer por isso ainda bem eu acho que aí o Prigogin também não eu acho que se fosse o Navalny talvez aí poderia ter alguma movimentação Navalny nem todo mundo sabe realmente está preso era um opositor um crítico muito forte do Putin e que estava ganhando popularidade por isso que está preso e é pelo que a última vez que eu li a situação de saúde dele na prisão estava indo de mal a pior que pode inclusive morrer na prisão mas tem uma visão de uma Rússia diferente mais transparente o Prigogin já falou qualquer coisa falou eu estava revendo assim todos os posts etc dele porque no sábado assim eu nunca achei que o Prigogin ia tomar o poder mas assim o cara está liderando uma rebelião você tem que meio que dar uma olhada o que o cara vem dizendo e ele já falou coisas do tipo a Rússia precisa virar uma Coreia do Norte falou que criticou as forças armadas russas por não terem bombardeado Kiev de forma mais sistemática aí depois disse que toda a guerra era baseada em mentiras que contaram para o Vladimir Putin ou seja um cara totalmente imprevisível acho que acho que não tem capacidade de mobilização real eu acho que se ele tivesse chegado perto ao assumir o poder a população teria ficado quieta acho que ninguém está afim de morrer defendendo o Putin mas também não está afim de morrer derrubando o Putin para ver o Prigogin tomar o poder isso é uma coisa que a gente estava conversando antes de começar aqui o papo e uma coisa que muita gente deve ter dúvida porque que a Rússia decidiu não bombardear para valer Kiev e matar todo mundo assim tipo sei lá a gente não está com o saco dessa guerra demorar muito vamos tomar uma decisão assim mais para não perder tanto soldado ela poderia ter feito isso ou não ou ia ter uma reação negativa ele não esperava não esperava ou Kiev tem um sistema antigo muito bom inicialmente não naquela época se eles tivessem atacado iam derrubar se eles tivessem bombardeado colocado realmente a força aérea os bombardeiros russos para bombardear teriam bombardeado só que a ideia era derrubar rapidamente o governo e em parte manter essa população até que favorável a você você fazer um bombardeio em larga escala não esquece aí aí fazer isso numa escala maior depois com a guerra já em andamento mataria cada vez mais pessoas começaria isso a ser mais público você você acaba perdendo inclusive o apoio de muitos governos tanto que o primeiro ministro da índia Narendra Modi foi já foi o primeiro a criticar o puto em cara a cara e falar nós não estamos mais numa época de guerra estamos numa época de paz passando literalmente o recado que tem que parar essa guerra e por isso também um dos grandes freios para ele não usar nenhuma arma atômica é perder o apoio indiano e perder o apoio chinês então por isso que não pode também ser essa coisa como sempre foi russo soviético de matar indiscriminadamente porque agora precisa desse apoio internacional só para as pessoas entenderem o que eu estou dizendo isso quando quando fim dos anos 90 é caos é na Rússia ainda a Tietnia que é uma dessas províncias na fronteira sul da Rússia de maioria muçulmana tentou se se tornar independente a Rússia fez duas guerras contra essa sua província até hoje está ainda na parte da Rússia nessas duas guerras se calcula entre 200 e 250 mil pessoas morreram chechenos por quê? porque eles literalmente cercaram a capital Grozny e quem não é terrorista revolucionário saia só que as tropas tudo ali apontado porque nós vamos começar a bombardear e bombardearam como eles poderiam ter ter feito isso só que naquela época inclusive o governo Clinton fez o que? é melhor deixar o Yeltsin no poder deixar isso a gente precisa dele lá e não criticou hoje seria diferente até porque de novo o Putin precisa do apoio de vários outros governos para não ficar isolado principalmente indiano e chinês se ele fizesse isso ele perderia esse apoio entendi e eu acho que além disso tem outra questão como o Gunther disse a narrativa inicial não foi de derrotar os ucranianos foi de libertar os ucranianos de um governo nazista opressor isso não combinaria com esse discurso então você não claro você pode acabar com a sociedade com a cidade a capital mas a ideia é justamente ter essa marcha de vitória e da ideia de que um pouco como os americanos entram no Iraque havia essa expectativa dos ucranianos receberam os americanos e até houve alguns mas assim não houve obviamente a população iraquiana não queria uma ocupação americana nem queria uma guerra que causou dezenas de milhares de mortos também mas havia essa expectativa por parte da elite tanto que alguns soldados russos entraram na Ucrânia com os uniformes para o desfile para o desfile ou seja não havia expectativa de batalhas reais então inicialmente aquilo foi a ideia foi de bombardear simbolicamente alguns locais e prender Zelensky e instalar um novo governo e acabou a história grande triunfo etc isso não aconteceu a Rússia não utilizou não está utilizando sua força aérea de forma sistemática de bombardeio não mas na linha de contato ali está usando tanto que vem perdendo alguns vem perdendo alguns mas eu acho que houve essa falta de planejamento e de fato estamos também do ponto de vista tecnológico hoje numa situação em que um bombardeio sistemático inclusive o Suru Viking que é o general que talvez esteja preso agora até que a gente não está sabendo ele o apelido dele é general Amargedon porque ele cuidou dos ataques na Síria onde de fato aniquilou-se das inteiras para combater o Estado Islâmico para apoiar o governo atual e ele está ainda no poder o Assad graças a Rússia realmente atuando de uma forma que na Ucrânia não teria sido viável do ponto de vista político porque teria até um país como o Brasil eu acho que não teria tido a mesma capacidade de manter essa postura mais ambígua e agora você falou que tem essa defesa anti-míssel isso isso é importante depois o governo ucraniano agora recebeu um sistema antiaéreo que se chama Patriot patriota que nem o do israelense é parecido com o israelense e eu venho falando com pessoas que visitam Kiev inclusive pretendo ir agora em outubro para também manter um diálogo ver qual é a situação para poder analisar o cenário e o que as pessoas dizem durante o dia a situação parece mais ou menos normal tem um toque de colher ou seja não pode não pode sair à noite e a noite toda tem alarmes de mísseis russos que estão chegando na cidade e a vasta maioria dos mísseis é abatido pelo sistema anti-aéreo então 90 95% dos mísseis não tem um impacto na capital mas uma outra às vezes chega geralmente na periferia da cidade acaba matando algumas pessoas às vezes atinge alguns prédios a Ucrânia quer esse sistema para todo o seu país tanto que uma solução que alguns defendem é não deixa a Ucrânia entrar na OTAN que de fato poderia ser uma grande provocação e gera uma situação estranha o país está em guerra entra na OTAN o artigo 5 prevê que um país que está sendo atacado ataca todos então causaria uma saia justa mas em vez disso é a solução israelense dar esse sistema anti-mísseis a todo o país e dessa forma praticamente 95% protege o país de ataques de mísseis inclusive no futuro isso poderia ser uma das soluções tem um ponto dessa bateria anti-aérea que é importante que o Putin falava muito que temos um míssel hipersônico agora que nenhuma bateria anti-aérea consegue derrubar ops foi derrubado é mesmo então até isso pegou muito mal para o rosto os ucranianos já mostraram destroços a cabeça do míssel que com um impacto direto que foi derrubado então até nisso até nisso deu mal para o Putin porque colocava medo em muita gente essa capacidade russa está se provando que a gente vai ter que conversar de novo daqui a talvez um dois meses aí para ver o que houve de novo a minha expectativa de você que você acha que a princípio eu acho que esse episódio agora pode causar outros incidentes é um sinal de que veremos outros incidentes de instabilidade vamos ver o governo o governo russo não é mais o mesmo é muito mais instável sem saber direito porque ele vai ficar mais paranoico ainda o Putin então vai saber que medidas ele vai vai tomar no campo de batalha eu acho que vai ser um incremento assim um avanço lento a não ser que algo muito espetacular aconteça mas assim eu não vejo essa guerra terminando infelizmente tão cedo não vejo é mesmo não vejo vamos para as perguntas finais aqui todos bora lá tem uma pergunta aqui da Paola Azevedo acho que vocês já falaram um pouquinho disso aqui mas acho que no final tem uma parte que vocês vão querer falar ela perguntou assim qual o futuro do BRICS como o Brasil está sendo visto internacionalmente por causa da guerra hoje e como vai ser a relação entre Trump e Lula nesse sentido bom vou perguntar bem rápida depois eu acho que o grupo BRICS apesar das tensões internas vale a pena não faz sentido sair do grupo e eu acho que esse grupo continuará existindo apesar das diferenças entre seus países membros que vão ficar mais evidentes de China e Índia mas também uma tensão mesmo sobre o governo Lula uma indisposição brasileira aceitar que o grupo BRICS vire um bloco antiocidental ou seja uma certa tensão lá mas a gente precisa eu acho que a gente se beneficia desse diálogo com os chineses com os russos com os indianos faz sentido esse grupo mas ficou mais difícil do que antes e o Trump e o Lula se o Trump vencer as eleições ainda acho pouco provável acho que o cenário mais provável é a reeleição do Biden mas tudo pode acontecer o Biden pode morrer durante a campanha é uma situação os dois estão velhos na verdade eu não vejo aí um risco eu não acho que o Brasil que o Trump ia querer atrapalhar profundamente a relação com o Brasil e a princípio acho que a principal quem mais se preocupa com a mudança com a possível vitória do Trump seria a Ucrânia Alemanha e todos os integrantes da OTAN segundo o John Bolton ex-assessor do Trump durante o primeiro mandato o Trump quer tirar os Estados Unidos da OTAN no segundo mandato eu concordo com você tem grupos influentes nos Estados Unidos que vão querer evitar isso mas aquilo eu acho que essa seria o maior vamos dizer risco seria para os europeus e não para o Brasil e dos Estados Unidos sair da OTAN sim com o Trump porque acabar com a OTAN agora eu tenho uma dúvida se isso precisa passar pelo Senado claro eu acho que pesos e contrapesos que a gente estava conversando agora há pouco mas é um risco que não dá para ser desprezado não acho que pioraria pioraria o diálogo Brasil Estados Unidos ou seja assim sem dúvida mas não ao ponto de ser uma ameaça não acho que a gente não teria avanço em várias áreas que hoje tem de cooperação mesmo governo-governo programas tal até porque o Brasil é importante para muitas empresas americanas aqui então não é eu acho que BRICS eu não não tenho essa visão tão otimista que o Oliver tem não nos pontos centrais por exemplo qual a postura do BRICS em relação a câmbio controle ou flutuante qual a posição do BRICS em relação a direitos humanos qual a posição do BRICS em relação a livre comércio então são questões que são centrais para mim que tudo aquilo você falou mostra hoje é importante porque o Brasil fora do BRICS não é nada quer dizer é mas por fazer parte tem ali um portfóliozinho um pouquinho melhor no seu currículo mas como você mesmo colocou não está conseguindo produzir por problemas internos vamos lá para a última aí Paquitos o Rogério Banzai ele perguntou aqui se vocês podem comentar sobre uma frase do Ivo Harari que é o escritor de Sapiens que é o seguinte energias renováveis acabariam com guerras o que vocês acham dessa afirmação acabariam com algumas no Oriente Médio talvez guerras não acabariam tem um texto inclusive dele que eu estou usando em sala que ele coloca olha a importância da guerra da Ucrânia agora é porque se Putin ganhar acaba a era de paz que a gente estava vivendo e volta a uma era da guerra e aí faz um monte de argumentações então ele mesmo coloca que se realmente Putin sair ganhando nessa guerra tem uma mudança geral na dinâmica da política global em que a guerra volta a ter um papel central eu acho que mesmo que não ganhe a guerra já voltou a ter um papel central porque aí a gente tem que não podemos esquecer né China, Taiwan China, Taiwan e Índia e China não adianta infelizmente eu não acho infelizmente eu acho que guerra faz parte China, Taiwan alguns dizem até 2027 eu acho que ainda não Xi Jinping tem 69 anos de idade se eu não me engano chinês tende a ter uma longevidade maior ainda mais da elite ainda mais mais cuidado ainda mas para o Xi Jinping quer deixar também como puto uma marca que é a unificação a reunificação do território chinês com certeza os militares chineses olharam para essa guerra e falaram se contra a Ucrânia a Rússia que tem mais experiência está tendo esse problema vamos parar de vamos pensar direito aqui porque eu vou estar enfrentando diretamente o treinador ucraniano que são os Estados Unidos então eu não acho que seja tão cedo mas infelizmente eu acho que já entramos numa dinâmica em que vai ter um conflito entre eles obrigado demais pelo papo eu posso aqui já que você deu um presentinho vou te ajudar quem sabe hoje à noite minha esposa mandou para você que legal ajudará demais porque você não sabe mas eu recebi um recado da minha mulher perguntando se eu escovei os dentes então é lá na mata isso daqui um escadapés para ajudar a relaxar para dormir e uma vela aromática que minha esposa tem produzido ela se aposentou e aí está empreendendo é dela ela lançou com ela Instagram? lá na mata lá na mata é dela então espero e espero que te ajude hoje à noite ajudará ajudará Putin não me atrapalhará e você olha e onde te acham? Instagram Instagram Gunter.hudset aí 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 complicou G-U-N-T-H-E-R ponto R-U-D-Z-I-T fechou eu não tenho o tweet porque eu não tenho essa paciência do Oliver de ficar vendo pessoal haters tudo eu não gosto acho que o Oliver joga lá e deixa o pessoal brigando eu não gosto não dá pra gerenciar não tem como se você responder aquela coisa você pira só vivendo pra isso tem que dar aula tem que fazer as outras coisas fiquem à vontade agora pra fazer considerações finais falar das redes sociais fiquem à vontade eu concordo totalmente com o que o Gunter disse eu acho que temos aí várias questões que a gente precisa acompanhar de perto eu concordo eu acho escalação da guerra na Ucrânia o que a gente precisa olhar risco de tensões internas políticas mudanças na política ocidental que podem reduzir o apoio ocidental à Ucrânia risco de uso de armas nucleares essas três questões realmente são fundamentais mas por enquanto a perspectiva é a continuação desse impasse militar com ligeiras vantagens pra Ucrânia mas além disso olhar pra Taiwan fundamental tensão entre China e Índia situação apesar de uma situação um pouco mais tranquila no Oriente Médio eu ainda acho que é um risco enorme envolvendo Israel e Irã continuaria havendo um possível pronunciamento de que o Irã virou potência nuclear pode causar tensões então temos aí uma série de coisas qualquer coisa você chama a gente chamarei e vamos discutir por aqui e tomara que não tenha uma pandemia de novo nem fala o Paquita contigo aí Paquitos galera é o seguinte se você chegou até aqui dá a like se inscreve ativa o sininho pra receber todas as notificações aí tá certo torce membro também porque de vez em quando a gente faz umas lives aqui que a gente só deixa os membros participarem e dá uma passada lá na Insider qual que é a promoção então Inteligência 12 12% no que? 12% na loja inteira na loja inteira no site inteiro exatamente o nosso cupom é pra loja inteira camisas de manga comprida t-shirt aquela que eu uso sempre que não amassa exato tem a meia que é top tem cueca que é top tô usando a cueca agora tem boneca que é bom também então corre lá voltaram agora as tech t-shirts de manga comprida verdade então aproveita lá então escreve lá no cupom inteligência 12 obrigado demais de vocês estarem com a gente aqui num assunto super complicado super atual e é legal que o pessoal tá aqui com a gente sempre né obrigado vocês que que abrilhantaram esse programa e vamos falar depois de Taiwan e China eu acho que merece um programa aí né sem dúvida ou tem que esperar mais ainda já dá pra falar tem muita coisa né tem história já o político então combinou vamos fazer esse programa valeu gente beijo no cotovelo fiquem com Deus e o Paquito agora pra provar que o pessoal chegou até o final você achou que eu esqueci disso né droga tava contando com exatamente não esqueci não pro pessoal provar que chegou até o final desse papo o que que escreve nos comentários aí eu ia falar pra galera escrever assim escovou os dentes pode ser escovou os dentes é escreve nos comentários pra gente é pra gente saber que você chegou até o final até mais até amanhã tá tá E aí